O que é que ela é essa? O que que aconteceu aqui, gente? Vocês estão mutados? Espera aí. Possivelmente. Agora vamos resolver isso aqui, ó. É pra começar sempre desse jeitão, ó. Vocês não estão mutados, não, cara. Eles estão de sacanagem. Estou de sacanagem com vocês. O que que vai ter hoje, Matheus? Não é essa tela, não, ó. Hoje eu ouvi dizer que vai ter Lenderoy, vai ter Guido dos Goblins e vai ter uns RPG aí. E altas confusões. Vai ter a gente rascar. Obrigado, pessoal. E, ó, agora sim. E agora tá só o Myron. Opa, tá sucesso, hein? Olha que beleza, hein? Cadê você, Marcos? Não tenho a menor ideia. Eu tô... O Nico, ele deu aquele pau e nunca mais voltou, né? Deixa eu ver aqui. Ah, verdade. O Nico fugiu na última aventura, né? É. Deixa eu ver se ele volta de alguma forma. Vamos torcer pra ele voltar. Ah, eu acho que ele volta com uma resolução bem simples. Olha só. É, ligar a câmera. É só ligar a câmera. Aí resolve tudo. Faz sentido. É. E aí, pessoal? E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem. Então, ótimo. O que a gente vai fazer hoje aqui, cara? Olha, primeiro a gente tem que dar um parabéns pra todas as mães, né? Eu vou dar parabéns pra minha mãe que tá me assistindo. Eu mandei o link pra ela. Beijo, mãe. Te amo muito. Eu vou... Eu não vou dar parabéns pra minha mãe, não, porque o Matheus falou que já vai dar parabéns pra mãe dele. Ah, é? Aí não rola. Não, pode dar também. Eu vou dar parabéns pra mãe do Davi, meu filho, que é a Luciana. Muito bom. Apesar de que ela já recebeu esse parabéns e ela tá querendo só que eu dê esse parabéns na live, porque o parabéns dito dentro de casa não significa nada, pelo visto. Só irritar o seu lock e corta. Bom, o que a gente vai fazer aqui agora, depois desses parabéns? Olha, hoje tem level up. Hoje os personagens vão passar de nível. Eles vão do nível 2 pro nível 3. Três personagens. Fango, Lika e Ozin. E agora aquela telinha que a gente coloca, isso? Foco na cena. Na cena ou em todo mundo? Não, foco na cena. Na cena mesmo? Isso. Então bora. Pra fazer o level up. Vamos lá. Primeiro, o level up da Lika. Opa. Como é que tá o sistema aí de votação? Marcos, tá funcionando? A todo vapor? Cara, eu não sei. Vamos ver, né? De tanta coisa acontecer. Vamos ver aqui. Essa live é sempre cheia de emoções. Sempre, cara. Eu vou tentar aqui. A gente já pode trocar ou você vai explicar? Então, a Lika, ela, na última aventura, ficou pesquisando ali como fazer armadilhas. Ela queria, de algum jeito, praticar armadilha pra ser um suporte além da nova arma dela, né? Então, ela conseguiu montar uma dessas duas armadilhas de acordo com o Deus Shet, né? O Deus Shet vai decidir qual armadilha ela conseguiu montar. Armadilha de Arataka, que a vítima sofre um pouco menos de dano, só 2d6, mas ela fica agarrada. E uma armadilha de espinhos, que dá bastante dano, que é 6d6, mas também só dá dano. E aí, o Shet decide qual vai ser a armadilha que a Lika vai conseguir construir pra ela. Vamos descobrir aqui agora. Vocês podem votar digitando 1 ou 2, se tudo der certo. Vamos ver. Ou... é 1 ou 2? É. Olha só. A nossa barrinha vai decidir. Tá andando ou não? Ah, por enquanto não tá andando. Top, hein, galera. Não é exclamação 1 não ou é 1 mesmo? Não, é 1 mesmo. Olha, sucesso, hein, galera. Aparentemente, não tá funcionando. Legal. Vamos ver de olho o metro, então. Vamos ver. Quem que tá rolando mais aí? 1 ou 2? Não tenho a menor ideia. Tô olhando, tô olhando. Tá bem disputado, tá bem disputado. 2, 2 não vale, tá, gente? 2, 2 não vale. Ou é 1 ou 2. Ou é 1 ou 2. Ó, tem mais 2. Agora tá aparecendo mais 2. É, tá aparecendo mais 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2. É, não, 3 não, gente. Pelo amor de Deus. Tá. Só pra confirmar, eu quero uma sequência de 2. Você quer colocar pau? A gente pode fazer esse pau em 1 minuto, gente. Eu faço pau rapidinho aqui, se vocês quiserem. Pau? É, aqui. Tem cat aqui no próprio... Ah, tá. Ó, mandei um. Vota aí. 1, 2. Pronto. Um minutinho, pronto. Vocês voltam aí. De jeito mais fácil. Ah, legal. Vamos ver. 1 tá ganhando com... Olha, 2 tá ganhando com 63. 67. Nossa, o 2 tá disparado. A parte mais legal agora é que eu não tô conseguindo... Eu não tô conseguindo tirar a tela, porque... Por algum motivo bugou. Você tem 45 segundos, valendo. Olha aí, foi pra uma tela que eu nem queria, olha aí. Tudo bem, tudo bem. Eu não sei o que tá acontecendo, galera. Bugou bonito o negócio aqui. Tá acontecendo, galera. Bugou bonito o negócio aqui. Beleza. Bom, quase acabando. O 2 tá ganhando de lavada. Eu acho que vai ser a armadilha de espinhos. É isso aí. 2 ganhou, gente. Armadilha de espinhos. E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar esse textinho aqui, dar Ctrl-C. Ctrl-V. Lá no nosso chat do Rol20. E... Lica. Você já pode copiar esse textinho e botar na sua ficha. Tá bom? Você tem uma armadura de espinhos agora. No... Na última noite, quando você tava procurando, pesquisando, fazer armadilha de espinho, você finalmente conseguiu montar a sua armadilha. Beleza? Vamos pro próximo level up. Level up do Ozin. Opa! Ozin, você vai ganhar uma das duas magias que eu coloquei aqui pra você. Criar ilusão ou amedrontar. Ué, amedrontar eu já tinha. Tem razão. Amedrontar você já tinha. Então, não vai ter nem votação essa. Você vai ganhar. Excelente. Poxa, eu achei que fosse o amedrontar nível 2. Ah, então. Isso é uma excelente indagação, Matheus. Agora que você tá no nível 3, você pode gastar 3 de mana pra fazer as suas magias. E algumas magias ficam mais fortes quando você gasta mais mana. Inclusive amedrontar. Eu acho que é por isso que eu coloquei ela aqui. Com o nível 3 gastando 3 de mana, ela fica mais forte. Em vez de ser 1 de 4 rodados, é 1 de 6. Ah, agora eu vou passar a usar. Porque eu confesso que eu nunca usei na partida, né? Porque essas magias são muito cara e coroa. E eu fico muito, não, tem que tá certeiro, então... Aí, ó, botei aí pra você. Criar esta magia cria uma ilusão. Então, agora você é capaz de criar a ilusão. E o último level up que a gente vai ter... Do fango. O fango queria um poder meio defensivo, vai? E aí eu dei essas duas opções pra ele. Vigor primal, que ele gasta 1 ponto de magia pra recuperar 1 de 12 de vida. O que é coisa pra caramba. É mais que a cura do Nico. Mas é pessoal, ele só pode usar nele mesmo. E combate defensivo. Defensivo. Ele abre mão de um pouco de acerto pra ganhar muito mais de defesa. Ele perde 2 pontos. 2 pontos de ataque, mas ganha mais 5 de defesa. A tela atualizou? Mairon. Não, vou botar aqui pra atualizar. Ué, era pra ter atualizado. Engraçado, tá trancada, Marcos, no... Na live. Ah, agora foi. Agora foi. Vigor primal é o número 1 e combate defensivo é o número 2. Então vamos direto pra pool, né Marcos? Vamos. Faz uma poolzinha lá de novo de 1 e 2. Pode botar 30 segundos. 1 minuto eu acho que é muito. Se eu pudesse, eu faria isso. É o mínimo. É o mínimo. Então beleza. Vamos lá. 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 É, vigor primal. A galera quer que ele se cure. Também, né? Ninguém... Depois do último episódio. Né? Eu acho que... Tá vigorento. Não, ele não é um healer porque ele não vai poder curar os outros, mas ele pode se curar. Ele é um healer egoísta. Sim. Nossa, eu ia falar a mesma coisa agora. Eu tava digitando já. Ele não é um healer. Ele é um ailer. Porque ria é pra ele. Ah, não. Ah, meu Deus. Por que, Marcos? Muito louco, mas eu gostei. Bom, acabou, gente. Acabou a votação. Acabou o level up. Agora nossos personagens... Ah, Marcos. Uma coisa que você tinha que fazer... Vamos mudar o HP de todo mundo e o MP de todo mundo? Vamos mudar o HP de todo mundo aí. Deixa eu só... Enquanto isso acontece aqui... Põe um testinho pra mim, Messi, por favor, pra eu copiar? Põe. É, eu tenho alguma coisa acontecendo aqui. Vamos... Que eu não tô... Que eu já soltei o spoiler aqui. E por algum motivo tá bugando o negócio de um jeito que eu não consigo fazer sem... Sem estragar mais ainda. Então... Vocês vão ter que... Esperar um pouquinho. Tá bom. Beleza. A gente espera. Tá bom. Agora... A gente vai pra tela de todo mundo, é isso? Não, agora a gente chama... A gente não vai mexer no HP de todo mundo? Sim, sim. Não, a gente pode... É, vamos fazer isso agora. Chama pra tela de todo mundo e vamos mexer no HP de todo mundo. Chama pra tela de todo mundo? Então tá bom. Bora. Tá, tá na tela de todo mundo aqui agora. É... Tá, vamos começar pela Lika. Tá, pela Lika. A Lika tá aí com... 27 de... De... Ponto de vida. Tá. Máximo e total atualmente. Tá, ela... A Lika está com 27. Ela vai pra quê agora de máximo de... Ela... Não, ela tem máximo de 22 atualmente. Ela vai pra 27, é isso? Então, o máximo vai pra 27 e ela tá com total 27 também. 27 barra 27. Ah, ok. Beleza. 27 barra 27. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui rapidamente. Parece que... Foi. Beleza. Ah, e de MP, de ponto de mana, ela tá 12 barra 12. 12... Barra 12. Ok. Ozin. Opa. O Mairon tá... Tá vendo o TikTok aí, pelo visto. Opa. Não tô, não. Tô aqui. Então. O Ozin. Oh, não. O Ozin é... 15 barra 15 de vida. Ok. Ah. Eu tava tentando fazer a ficha aparecer pra vocês aí na telinha de coisa, mas não tá indo, né? Eu tô botando aqui show to players e não aparece aí no... É, não tá show to players. Aproveitando que não começou, gente. Aproveitando que não começou, gente, direito, a gente tá só nessa pré-live e foi montando. Ó, como foi dito mesmo, eu tô falando e tá repetindo a minha voz baixinho em algum lugar. Tá vendo? Será que ela é meu? Cara... Será que sou eu? Não sei. É... Deixa eu ver se melhorou. Melhorou agora? Alô? 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 Oi. É no convidado... É no convidado X. Quem é o convidado X? Convidado X. É algum misterioso? É. Quem é o convidado X? Convidado X. Tá com um pouquinho de retorno do convidado X. Bom, mas isso é a pista. Ah, gente. Ah... O Ozin tá com... Qual o máximo de MP? 21 barra 21. Nossa, cresceu bem agora, hein? Sim, e a vida dele é 15 barra 15. Eu sei, eu vou atualizar agora. Ah, tá. É que eu vou atualizar de primeira, é mais fácil. Vamos pro fango? Pode falar tudo aí. E o fango... É... 45 barra 45 de vida. Aham. E 9 barra 9 de pontos de mana. Feito. Convidado X também. Convidado X também? Sim. Tá. 21 barra 21. Uhum. De vida. E 12 barra 12 de mana. Ok. E o Nico? O Nico tá no nível 2, porque ele tá desaparecido. Uhum. Uhum. E o Kiko? O Kiko. O Kiko. Bora começar? Vamos. Ô, Ivan... Só um recado pro Ivan Vitor. Ivan Vitor, a gente sabe. Mas você não precisa estragar. Você não precisa fazer spoiler do nosso spoiler. Olha... O Marcos, ó... Tá bom? Tá hoje o barra... Então... É aquela. Você não precisa dizer. Já que... Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. E quem viu e quer falar, não fala. O Marcos, hoje, senhoras e senhores. É isso. Tá doendo. Tá doendo. Peraí, gente. Peraí que eu preciso agora. Agora vai ser a tela de onde, gente? Foco na cena e matar um pouco a música pra vir a narração. Pode vir. Vamos ver. Nas aventuras anteriores, nossos heróis prosseguiram na ardilosa tarefa de ajudar o feiticeiro em suas missões. Com a ausência de Zark, que retornou para o castelo, o grupo saiu à procura do paradeiro do Xamanzito, na região das Minas Pira. No entanto, muitas adversidades aplacaram nossos heróis. Enquanto Lika ainda se recuperava, depois de ter sido atacada por um javali e perdido um braço, o grupo teve de lidar com a ameaça de outro javali gigante e resistente, que começou a rondar nos arredores da caverna. Ainda que Lika agora estivesse de posse de sua nova arma, criada especialmente pela inventividade de Ozim, não foi possível derrotar o javali gigante e o grupo teve de recuar. Em meio a tudo isso, Nico se perdeu do grupo após uma exploração e Grunk, percebendo as dificuldades enfrentadas pelos companheiros, desapareceu para pedir ajuda. Agora, mesmo com a ausência de Nico, Grunk e Zark, o grupo precisa encontrar uma saída. Música 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 Boa noite e bem-vindos de volta à Terra das Lendas. E eu já vou pedir de cara... Bem-vindo mais ou menos, né, Messi? É, né? Tem uma lascada aí, é. Dois, eu já perdi um braço. Você tá lascado. Eu já vou pedir de cara para o diretor trocar para a cena de... No foco da cena. Foco na cena, diretor, que tem narração vindo por aí. Bom. O episódio de hoje já começa com... Por quê? Tô brincando pra contar. Mais ou menos, vamos lá. Deu um pouco de ruim sim. O episódio de hoje já começa com vocês sendo cercados por javalis. Conforme eles vão entrando e se posicionando na caverna, uma estranha fumaça levanta por toda a parte. Os olhos de vocês ardem, mas ainda é possível enxergar. Já os javalis estão visivelmente confusos. Vocês não entendem direito muito bem o que está acontecendo. E aí, gente? Eu vou pedir para todo mundo clicar no bonequinho de vocês e rolar a iniciativa. Meu Deus do céu, cara. Aliás, espera um pouquinho. Pronto, pode rolar a iniciativa. Clica no bonequinho e rola a iniciativa. Calma aí, só um segundo, que eu sempre esqueci de onde está a iniciativa nessa ficha. Eu cliquei em mim e não foi, que doendeiro. Eu achei. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Sempre ali que eu vou dar a iniciativa. Clica com a setinha preta, ôzinho. Isso. Vê se você... Ah, calma aí, rapidinho. Tenta agora. Tenta agora. Tá, de novo então. Pô, eu tinha um número bom, vamos lá. Iniciativa. Não. De novo, deu problema. Tá, qual foi o seu primeiro número de iniciativa? Quinze. Quinze. Tá, vai ser você, vai ser a Lica, você e depois o fango. Lica, o que você quer fazer? Eu quero ficar em posição fetal, pedindo ajuda da minha mãe, do meu pai. Porque com dois javalis eu já perdi um braço, imagina com um seis. Não, olha só. Eu quero usar a marca da presa para ver se algum desses javalis, javalis, eles me oferecem algum perigo direto para ver qual me oferece mais risco. Eu posso fazer isso? É, todos eles oferecem um risco muito parecido. Todos eles estão bem com cara de faminto. Eles estão meio confusos com a fumaça, com, não sei, uma espécie de poeira que levantou quando eles entraram na caverna. Existe algum lugar onde eu possa me esconder? Olha, se você usar a furtividade, você está no meio da caverna e tem plataformas, pedras, por aí, tem até arbusto atrás do próprio fango. Você pode se esconder atrás do fango também, que é maior do que você. Se você quiser lançar a furtividade para se esconder, com um pouquinho de dificuldade você consegue sim. Então, vamos lá. Meu... É, não. Você tenta, só que, sabe aquela coisa de que você é maior do que o arbusto? Você tenta ficar atrás desse arbusto que está em você, só que você não está escondido. É basicamente isso que acontece. Ainda dá para eu usar a investigação para eu ver se eu consigo ter alguma ideia do que está acontecendo? Lança aí, percepção. Tá, peraí, deixa eu achar aqui, peraí. Legal. 16 de no dado, 21 de percepção. Olha, uma coisa você percebe. Quando esses javalis entram na caverna, geralmente o estouro de uma manada levanta muita poeira. Mas isso que levantou, se você perceber direito, não parece poeira, parece uma fumaça artificial. E, por hora, é meio que isso o seu turno. Você já tentou se esconder e já tentou perceber. Vamos para o próximo. Ozim, o que você quer fazer? Hum... Peraí. Acho que eu vou tentar. Eu vou... Primeiro momento, eu vou amedrontar. Vou gastar... Vou começar o amedrontar. É um só que você escolhe? Sim. Sim. Tá, eu vou amedrontar o que está na minha frente, mais próximo. E, se der tempo ainda, eu vou me esconder atrás do nosso amigo fango. Venha, buchícia roçada. É uma ideia muito boa que a Lika teve. Ô, Zika. Lika, teve. Estou achando de Zika. Lika. Ai, que vergonha. Lika. Vamos lá, lança furtividade, então. Vamos lá. Não, ele vai soltar medo primeiro, é medo, é medo primeiro. Medonhar. Sim, 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 sim. Medonhar. Peraí se vai. É, é um alvo só. O alvo é envolvido por energias sombrias assustadoras. Se falhar na resistência, fica apavorado por 1d4 rodadas. Vamos lá. Qual é o alvo? Qual... Não, é. Ah, pera, pera, pera. É, este aqui. Clica no javaleiro que você quer. Aqui. Beleza. Este aqui, que é o que está perto. Então eu vou 1d4, não é isso? Não, calma. Eu ainda tenho um cheque de... Ah, tá, tranquilo. De pra passar. Vamos lá, eu vou lançar o d20 aqui. Não vai passar, não passou, não passou. Vamos descobrir agora. Dado ruim, dado ruim, um, tira um. Ah, moleque. Não passou. Agora se enrola 1d4. Tira 4, 4, 4. 1d4, vamos lá. Vai, Maturzão. 4! Beleza. Esse, você... Descreve pra mim como é que você botou medo nesse javali. Hum. Como é que eu botei medo? Eu criei a imagem... Assim, eu me coloquei como... Ele me vendo com olhos vermelhos, de pura fúria. Com caninos saindo na minha boca, como se fosse realmente versão demoníaca de mim mesmo. O que é isso, gente? Como se fosse crescendo. Não, ele tá vendo isso, tipo, o espantalho. Ele tá vendo isso, mas ninguém tá vendo nada. Ele ficou com medo sozinho. Legal. Mas eu virei... É quase o golpe fantasma lá do Ike. Lá é o que o Matheus fez. É o golpe do javali. O javali olha pra você com uma cara de, tipo... Ele vira... E sai correndo. Rapaz, um problema a menos. E eu corro pra aba do... Bom... Dá tempo? Antes do turno do javalis, vocês ouvem um som diferente. Uma coisa que vocês não estavam esperando. E esse javali... Cai deitado. Ixi! Mas... Vocês não entendem. Agora é a vez do javalis. Então, mas espera aí. Ele consegue se esconder? Ele pediu pra se esconder antes. Ele consegue no movimento dele? Atrás de mim ou não? Sem consideração, né? Quem consegue se esconder? O Zinho atrás do fango. É, eu não consigo mexer ele fisicamente porque o boneco não está físico aqui pra mim. Ele está... Quanto foi a sua furtividade, o Zinho? Ele não jogou, né? A furtividade eu não joguei. É, joga aí então. Enquanto isso... Ups! Esquece! Você faz a mesma coisa que a Ike. Você tenta se esconder atrás de uma pedra. Não dá certo. Gastamos o lucro. O fango já jogou? Não, agora é a vez do fango. É porque teve alguém misterioso que aconteceu, fez alguma coisa antes do fango. Fango, seu turno. Então, mas espera aí, mestre. Eu não consigo usar alguma percepção, alguma coisa pra saber o que está acontecendo? Rola aí a percepção. Vamos ver. Olha só! Um bom resultado. Você olha pra todos os lados e você não vê nada. A fumaça, a poeira está atrapalhando você de ver melhor. Caraca, gastou toda a sorte. O apeteu que não valeu de nada. Esse é uma vacilação. Você quer um docinho? Você quer um docinho? Ele tem que receber uma bonificação de Deus por isso. Você vê um vulto passando muito rápido. Mas você não sabe identificar o que quer. Por aí. Por toda parte. Por todo mundo? Tá, sim. Ajudou pra cara. Olha, a gente não viu nem isso. Gostava disso. Pequeninos, estamos sozinhos aqui. Tomem cuidado. Caraca, tem três aqui. Tá, beleza. Eu vou tentar agrar esses três que estão aqui na frente aqui. O que você faz pra chamar a atenção deles? Será que se eu arrebentar a cara de um, chamar a atenção dos outros? Pode ser. Olha. Eu vou considerar que você não precisa nem andar pra acertar esse primeiro javali aí. Então você vai ter a sua ação de movimento pra você fazer alguma coisa. Pra chamar a atenção. O fango tá desesperado, caras. Porque todo mundo abandonou a gente. O Nico se perdeu. Caras, a gente tá muito mal. E a gente acabou de acordar. Ali que a gente acabou de acordar. Não, tá uma loucura isso aqui. Então o fango ele acorda e ele fala. Não, de novo não. Que isso que está acontecendo aqui? Aí, vocês veem o fango, a gente sendo cercado e tal. O fango já vai ficando com o olho branco de novo e tal. Furioso. Ele tava meio abalado, né? Das últimas vezes. Mas agora ele tá furioso de novo. Porque cercado mais uma vez não é possível. E javali de novo. Então ele entra em fúria. Deixa eu descontar aqui. Pronto. É, diretor, tira um pontinho de mana do fango. Dois, 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 dois. Dois. Dois pontos. E... Martelada nervosa nesse da frente aqui, ô Messi. Pode? Vamos nessa. Bora. Vai ser nervosa mesmo, hein? Martelada nervosa! Acertou. Deu um belo de um dano. Quebrou o chifre desse... Desse... E tomou mais dois de mana, hein? Que eu perco. Não, é. Ele tomou um grande dano. Ele tá muito machucado com os nariz ali saindo fluidos, né? E com o chifre quebrado. Mas ele tá vivo. Agora é a vez deles. Ah, você ainda tem uma ação de movimento. Então, e deixa eu te falar. Eu... Tem que tirar mais dois pontos meus, tá? Que eu usei o nervosa. Eu vou... Tá, tudo bem. É, bom. Não tem ataque de oportunidade. Eu quero ficar aqui protegendo a frente da... Da líquido... E do Ozzyn, pode? Você permite? Tá. Sim. Beleza. É... Pra todos os efeitos é como se você estivesse na frente dos dois. Inclusive eu consigo fazer isso aqui, ó. Cadê? O quê? Pronto. Agora você tá na frente da líquida. Ah, agora é o turno deles. Esse daqui vai atacar o Ozzyn. Vai direto. Ele não ficou com medo da cara do Ozzyn, não. Vamos lá. Ai, caramba. Ozzyn, quanto é que você tem de defesa? Ah, eu... Era uma vez eu tinha... Pera aí, tá... Defesa? Pera aí. Ou de cima ou de baixo? Ah, não, defesa 16, mas... É, 16. É. Só que você tem um novo poder que você passou de nível, que é o escudo mágico. Tá aí na sua listinha de poderes. Quando o... O Javali vai te atacar, tipo, você nem faz nada. Instintivamente o seu cajado te protege com um escudo translúcido, com runas escritas nele. E aí o Javali bate no escudo. Você tá... Toda vez que você lançar uma magia, quando você lançou a magia amedrontar, né? Toda vez que você lançar uma magia, você ganha mais dois de defesa. Então você tá com 18. E... Esse Javali não te acertou. Ah, moleque! Ah, leleque, leque, leque, leque. Ai, deu bom. Nada que um level up não ajuda, né? Brasil! Beleza. Agora os três Javalis vão atacar o Fango. Porque ele tá na frente da Lika. Vamos lá. Venham. Eita. O Fango tá em posição de batalha monstros, assim. Ele tá bravo. O Fango tá com os pelinhos arrepiados das costas aqui da foca, sabe? Vai empia, assim, ó. Bravo. Primeiro Javali... Errou. Fácil. Passou direto. Você desviou como um Jedi. Nossa. Segundo Javali te acertou, enquanto você desviava. E o terceiro... Quanto é que você tem de defesa? 18, papai. Por pouco. O outro te erra ali na confusão de vários Javalis tentando subir em cima de você pra tirar um pedaço de você. Mas um deles acertou. Vamos ver aqui o dano. 1d8. É, você perde... 1d8 mais 5, tá, gente? Você perde 12 pontos de vida. 12? Tira 12. 12. É... 1d8 mais 5. E ele tirou 7. 12. Agora o turno de vocês. Ah! E antes de voltar pro turno de vocês, vocês novamente... Vocês ouvem aquele somzinho característico de novo. E mais um... E mais um... Um Javali some. Desaparece no meio da fumaça. O que está acontecendo aqui? Não sei quem se toma em cuidado. Eu vi um voto ali. Agora é seu turno, Lika. A Lika, ela tá meio aflita porque ao mesmo tempo que ela está com medo dos Javalis, ela tá revivendo na mente dela tudo o que aconteceu naquele dia que ela perdeu um braço. Ela tá preocupada com os amigos que desapareceram, com o Niko que foi comprar cigarro. Está preocupada também ali com o fango, com o ozinho. Ela, então, ela decide usar a marca da presa pra ver... Porque tem um Javali muito próximo do fango. E ela quer ver onde que ela pode mirar ali pra tentar acertar aquele Javali pra não ferir mais o amigo. Ponto fraco, né? É, pra descobrir o ponto fraco dele. Lança a percepção. Espera aí. Ai, meu Deus do céu. Boa. Muito bom. Você vê que você analisou aquele Javali que já tá mascado, né? Uhum. Você viu que o fango quebrou um Tusk dele, né? Como é que é... Esqueci em português. Presa, né? Presa. Você quebrou uma das presas dele. E se você cutucar ali, você mexer ele no nariz dele, ele vai sentir mais dor. O que que isso é em termos de jogo? Eu vou, por essa batalha, se você tirar 18 ou 19, conta como crítico, tá? Porque você percebeu isso. Tá. Então eu posso lançar uma flechada da presa contra ele? Pode. Mas você só vai acertar a parte ponto fraco se você tiver... Tirar 18, 19 ou 20. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Não foi dessa vez. Você tentou mirar, tentou mirar certo, só que de tanto que você mirar, é uma arma nova, né? Você tá aprendendo a usar essa arma, o tiro não pegou. Droga! E agora é o fango. Pode ir já mesmo? Não tem mais ninguém pra falar. Não, não, desculpa. Eu esqueci da iniciativa do Ozin. Agora é o Ozin. Ozin, você. Pois é. Vamos lá. Eu consigo, de onde eu tô, pegar, com explosão de chamas, os três javalis sem pegar o fango e a lica? O que eu vou fazer? Eu vou deixar você andar nessas plataformas sem te pedir teste nenhum. Se você quiser subir ali na plataforma e ficar ali na parte de cima e atirar de cima pra baixo, você não pega nem o fango nem a lica. Mas tem que ficar ali em cima. Não, agora ele ficou sólido, tá. Aqui de cima? É. Ver se eu consigo mexer. Aí eu tiro assim, eu tiro aqui, por exemplo, e pego os três. Exatamente. Tá, deixa eu botar direito que agora que eu fico no top. Ele não tá ficando no lugarzinho. Ai, meu Deus. Eu tenho toque, ele tá voando. Eu não consigo botar ele na frente. Tudo bem, tudo bem. Eu vou botar ele no lugarzinho certo pra você. Obrigado. Opa, obrigado. Alivei o meu toque. Ok. Explosão de chamas 2D6. Nos três, hein. Vamos lá. Tchau. Vamos, moleque. Boa. Eu lanço reflexo, né, pra ver se eu passo. Não, não passei. Eu vou tomar todos os danos. Esse daqui que já tava ferido pelo fango, vai pro saco. Ele deita. Os outros ficam pegando fogo e gravemente feridos. Eles já tão bem masticados. Deu bom. E agora, agora, vai acontecer mais uma coisa. Só um minutinho. Cadê a Leia Adv... Tá, pronto. Agora é o turno deles. Mas antes do turno deles, vocês ouvem de novo aquele barulhinho. E esse aqui... Cai morto. E eu, e eu? Nossa. Agora é você, fango. Você tá esquecendo de mim, mestre. Não tô, não. Hoje você tá... Hoje você tá... Pra que paria comigo hoje? Vai lá, fango, é você. E esse aqui tá queimando, ele tá pegando fogo, ele tá tipo... Não, ele pegou fogo e agora tá queimado. Churrasquinho! Ele tá queimado. Ele pegou fogo e agora tá queimado. Mas ele tá com a aparência de bem danificado, mais ou menos? Bem, bem. Ele tá cambaleando. Tá, então fango, ele vai fazer aquela... Ele vai dar um pulo daqui pra cá, assim, ó. E vai dar uma martelada supino normal nele, mestre. Vamo lá. Liga, fica aqui, se proteja. Isso é bem, isso é bem. Fango, por favor, queria pedir uma coisa pra você. Tente cortar... Rápido, estou pulando. Tente cortar o javali com cuidado, porque, de repente, ele pode ser a nossa janta de hoje, por favor. O fango já tava no ar, assim, e aí ele fala... Mas eu não tenho lâmina, eu tenho martelo! E ele bate, porque ele nunca vai conseguir. E ainda bem que errou. Errou. Eu acho. Errou. Ai, que droga. Beleza. O javali meio que ri de você. Só que não é rio, né? Ele tá pegando fogo e ele ri. Ele riu um pouquinho de você, do seu ataque. E ele tava pronto pra ir te acertar. Ele tava pronto pra fazer... Ele tava botando a pata, assim, no chão. Esfegando a pata no chão pra te dar uma investida. Quando acontece o que ninguém esperava. O que quase ninguém esperava. E aí eu vou perguntar pra você, Zark, como é que você quer matar esse último javali? Sim. O Zark está aqui. O Zark tá junto. Zark! Zark! É assim, ali. É você, agora eu vejo você, mas eu não ouço a sua voz. A poeira começa a baixar e vocês veem que... Tudo isso era um fumaça e espelhos, literalmente, escondendo o Zark. O Zark aparece ali em cima do javali. Zark, você tá entre nós? Onde está? Tá muita poeira ainda, não consigo ver o Zark. Ele parece estar mutado. E nem ouvi-lo. O diretor, o Zark tá mutado, o diretor. O Zark? Pode ser o Zark que está aqui. Não sei, tomem cuidado. Ah, agora sim. Tô aqui. Eu ainda não escuto o Zark. Eu escuto o Zark. Zark, eu escuto o Zark. Só um pouquinho, tá baixo. Tá baixo? Pegadinho do Zarkandro. Não, tá ótimo. Oh, Zark! Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tô na batalha e tu ouvindo. Tô todo lado do javali aqui. Essa carcaça aqui. Zark. Eu usei... Ah! Diz pra mim como é que você quer matar esse último javali. Você já matou todos os outros. Como é que você mata esse último? Eu vou levantar o... O meu óculos. Raios de plasma vão sair deles. E vão destruir. Explodindo javali. Caraca, a gente tava jogando X-Men? Eu não sabia que a gente tava jogando X-Men. Eu fui embora. Zark, você tem algum estágio com o ciborgue? Eu fiz uma cirurgia de miopia. Agora eu tô enxergando. Eu não posso fazer isso, né, mestre? Então, presta atenção no que eu vou fazer. Presta atenção no que eu vou fazer. Eu vou pegar a minha manta. Eu vou pegar a minha manta. Vou segurar ela. Fazer assim. Vem pra cá! Vem pra cá! Como se fosse um touro. E aí, o javali vai vir. Quando ele vier, todo, todo matreiro. Todo cheio de vontade. Eu vou fazer uma finta pra um lado. Jogar a manta em cima dele. Enrolar ele assim. E aí, vou enfiar a minha adaga nas costas dele. E, a medida que ele for andando, eu vou... Cortando toda a espinha dele. Até chegar no cóccix. O plasma tava melhor. Tava menos agressivo. Desculpa, eu preciso contar depois uma história muito longa pra vocês. O que aconteceu. Inclusive, o dono desse óculos tá bem chateado. Inclusive, você é bem sucedido na sua estocada no javali. E você derrota o último do javali, Zark. Muito obrigado. Obrigado, parabéns, gente. Uau! Todos vocês se livraram do perigo iminente graças ao Zark. O Zark derrotou esse último javali. Já tô tirando ele daqui. E agora, a caverna voltou a ser um lugar... Vai, relativamente seguro. Uau! Fango, você tem alguma coisa a dizer pro Zark? Que coisa incrível, Zark! Nem imaginava que você apareceria hoje. Sim. Hoje não é domingo? Domingo... Não sei. Não sei. Não sei que dia é hoje. Já tô perdido. Pois é, estamos aqui há tanto tempo que a gente não sabe mais que dia é hoje. Nem o que é um domingo. O que é domingo? Ué... Enfim... Que bom que você veio. Que bom que você salvou a gente. Explica o calendário gregoriano. Tá lascado. Como você nos encontrou, Zark? Então... Todo bom ladino... Tem um olfato apurado. Sensacional. Eu acho que eu já posso tirar meu disfarce. Mas nós tomamos banho aqui, Zark. Mas você... Não, exatamente. Você produz muito óleo. Então eu consigo sentir a quilômetros de distância esse cheiro de óleo de foco. Não, não é fedido. É o seu aroma natural. Eu gosto. Mas tem gente que... Enfim. Caramba, não sabia disso. Mas que bom... É que nem mau hálito. E quem tem não sabe. Inocente e tal. Onde você estava o tempo todo, Zark? Estávamos precisando de sua ajuda. É, isso é algo que eu vou ajudar a preencher. Eu vou pedir, diretor, vamos focar no Zark. Que eu tenho muitas coisas pra fazer ele se relembrar. Foca em mim que eu vou... Foca no Zark, pro Zark dar o show do Zark. O show da vida. O show do Ladino. O show do Goblin. Zark. Eu não sei se o diretor tá aqui com a gente ainda. Se ele tá tentando ajudar a Lika a reencontrar a conexão. Eu conto a história. Não, porque ela tá chocada. Eu tô surpreso. Ela tá realmente boquinha aberta. Porque, olha só. Ela tá ali fazendo mil perguntas nessa altura pro Zark. E ela tá atônita. Tadinha. Ela tá atônita. Ela tá segurando o arco dela pra sempre. Sim, sim. Ela está boquinha aberta. Ela não sabe. Boquinha aberta, exatamente isso. Zark. Quais as chances? Fala, fala. Não, você não sabe, Zark. Veja. Veja, Lika. Olha o acidente que tivemos aqui. Ela perdeu o braço, tadinha. Porque eu gostava mais dela com dois braços. Agora eu tenho que me acostumar com um braço a menos. Isso não é um pouco de preconceito seu, Zark? Não, é só porque. Como é que ela vai carregar as coisas agora? Com uma linda. Aí ela voltou. Eu vou uma ajudinha. Zark, eu troquei a arma dela pra uma besta. Eu fiz uma besta pra ela. Ah, você fez uma besta? Vocês estão ouvindo a Lika? Eu não estou ouvindo a Lika. Não, ela tá ainda paralisada. Ela fala as coisas e as palavras não saem da boca. Onde estás, Lika? Não. Não, ela não é mochila. Mas todos nós, cada um tem dois braços. Cada um precisa fazer a sua parte. Não faleça assim com ela, Zark. Zark é um ladino muito capacitista. Agora vocês me escutam? Agora sim. Graças a Deus. Graças a Deus. Acorda, fia. Graças a Deus. Eu estava atônita. Eu estava atônita. Foi um bike para mim. Porque de repente eu olhei e vi todos aqueles javalis. Muitas coisas passaram na minha cabeça. Parece que ela surtou. Pra mim não tá mudinha não. Pra mim ela tá falando muito. Ela falou. Eu tô ouvindo nada. Eu tô ouvindo tudo. Talvez, Ozinho, você tem que entrar e sair da caverna. Tenta entrar e sair da caverna pra eu não tá ouvindo ela. É normal. Essa caverna tem uma maldição aqui. Ela acontece em seu jornal. Você entra de novo mesmo? Eu não gosto mais dessa caverna. Quero ir embora hoje daqui. É hoje que vai acontecer. Bom, então sem foco, com foco, Zark. Eu. Quando o grupo estava ainda no Monte Friaca, você, Zark, quis ver como estava seu amigo Grunk, que tinha recebido uma punição do feiticeiro. Sim. O feiticeiro não pareceu acreditar na sua história de que você queria recuperar suas bolinhas. Lembra? Suas bolinhas? Claro. Mas ainda assim, teletransportou você de volta pro castelo. Chegando lá, você teve a surpresa de descobrir que seu amigo Grunk, na verdade, não estava mais lá. E aí eu vou te contar um segredo que só você sabe. Conta só pra mim. Você também descobriu que as forças do feiticeiro tinham triplicado de tamanho. Tinha feito o quê? Os orcs e os goblins... Oi? Tinha feito o quê as forças dos feiticeiros? Triplicado, triplicado. É tipo duplicado, só que é vezes três. Entendi. E é mais difícil de falar. Entendi. Orcs e goblins armadurados até os dentes agora fazem parte do exército do tirano feiticeiro. Tá bom. São tantos goblins no castelo que sem fazer muito esforço, você ouviu uma fofoca entre eles de que a guilda dos goblins, que são a nossa comitiva, né? A guilda estava atrás do goblinsito nas Minas Pira, que é onde você está agora, onde você finalmente reencontrou seus amigos. Era tudo que você precisava saber pra meter o pé na estrada, viajar até as montanhas e finalmente, como eu disse, encontrar os seus amigos. Então, Zark, o seu objetivo está completo, só que com um porém, você veio, o seu maior motivação de reencontrar a galera, era o Grunk, e o Grunk não tá aí. Sim. Como você se sente? Me fala como isso te faz sentir. Isso me dá um vazio no peito. Isso me dá uma tristeza. Por que você tá chorando, Zark? Não tô entendendo. Que coisa, Zark? Porque eu fiz isso tudo pelo Grunk. O Grunk, o Grunk sumiu. O Grunk sumiu. Ele sumiu. Atrás de você, provavelmente. Vocês se encontraram. Eu não sei, ele só sumiu. Ele não falou nada se ia atrás de você ou não. Ele sumiu. Ele não tá atrás de mim, que Deus. Ah, ele disse que ia atrás de reforços. É claro que ia atrás de você que ele foi, eu tenho certeza. Olha, eu preciso contar uma coisa pra você. Deu pra reparar que, assim, ele sentiu sua falta. Então, de repente, ele realmente pode ter ido atrás de você. Foi. Eu acho que tem alguma coisa rolando no coraçãozinho de Grunk. É que eu e Lick estávamos dormindo. E você não estava aqui, Usain. Por isso que nós não sabemos se ele foi ou não. Mas faz sentido. Faz sentido. Deve ter sido. Deve ter sido. Eu conheço bem a peça. Ele não se importava com mais ninguém aqui. Só com ele. Então, ele foi ou pra encontrar, ou pra jogar a conversa, ou pra voltar pra ajudar a gente. A gente não sabe o que foi atrás de Zark. Eu tenho certeza que ele foi. Vocês juram? Tenho certeza. Eu acho que ele foi atrás de você também. Pode ser. Então, eu vou voltar. Eu vou voltar. Não, não. Eu acho que você deveria ficar com outro. Mas eu vou voltar. Não. Se você sair, vai desencontrar. Me segura. Me deixa. Espera. Me larga. O fango vai ali dar uma sacudida nele. Zark, presta atenção, Zark. Presta atenção. Seguretinho. Aí, peraí que eu só posso fazer com uma mão. Eu fiz com duas. É, 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 é. Isso. A Lika perdeu um braço. O, 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 o Nico. Não sei onde tá Nico mais. O Zinho apareceu aqui. Agora nem sei onde ele tá mais. Precisamos nos unir. Você não pode ir embora. Estamos em perigo. Pisamos nos unir. Tá bom, então. Ah, então eu vou embora. Obrigado. Valeu. Valeu aí. Nossa, eu não sabia que eu convencia tão bem assim. O Zark... Quer esse óculos? O cara, o dono dele tá muito molado. Mas eu... Esse óculos é pra você ver melhor. Eu uso o faro. Eu não preciso ver melhor. Você não precisa... Tem certeza? Eu acho que não. Olha só que... Não, eu nem uso roupa. Eu uso só uma tanga. Que fica bem... Não, não quero óculos. Então tá bom. Eu vou guardar aqui. Porque você vai precisar ainda. Acredite. Rola o Zark. Zark, rola a diplomacia aí. Diplomacia? Sim. Nossa, tudo isso pro frango usar o óculos não precisa de tudo isso. Calma, ele tá tentando te convencer que o óculos é bonito. Nossa senhora, né? Meu Deus do céu! É. É um mísero teste de diplomacia. Só pra eu entender o quão convencido você fica. E pra mandar esse óculos pro foco, como é que você faz? Olha só. Quanto você tem diplomacia, Zark? Você tem, tipo, muita coisa. Você tem... Quatro. Vinte e quatro. Ô, fango. Desculpa, mas você começa a achar o óculos bonito, sim. Eu não sei porquê. Deixa eu só dar uma olhada nesse óculos, Zark. Mas isso é coisa rápida, por favor. Não cabe, né? Cada olho aqui. Esse óculos é bonito, esse óculos. Não sei, não sei. Eu... Não cabe. Eu não sei porquê eu tô sentindo uma vontade de usar o óculos. Uso o óculos. O óculos é bom. Ele é bacana. Nossa senhora, como ele tá focando no óculos. Tudo que cabe nos dois. Eu acho que vai ficar uma gracinha em você. Você deveria usar. Olha só. Eu não sabia que o óculos era tão importante assim na história. Eu vou colocar o óculos. Só pra ver. Bota, bota o óculos. Não é que eu não tenho esse óculos aí, né? Eu não... Pode ser. Você tem algum óculos perto de você? Se eu tiver, você... Meu Deus do céu. Virou gincana do Gugu de achar as coisas em casa. Olhando. Eu vou mandar por... Ô mãe, tem um óculos aí, mano? Ô mãe, tem um óculos aí. Eu tô enxergando-me muito melhor agora. Por favor, não faz ousar esse negócio todas as histórias. Não foi tão boa a diplomacia assim. Deixa eu fazer um teste de resistência, mestre. Faz lá, faz lá. Faz um check aí de percepção. Pra ver se você consegue enxergar alguma coisa de óculos. Meu Deus do céu. Ai, tirão, tirão. Se consegue. Tirão. Dois. Dois. Você não tá enxergando nada. Eu não tô... Eu não sei o que acontece. Eu não tô enxergando nada, mas tô me sentindo muito bem com esse óculos. É, é o seguinte. Esse óculos, ele te dá bônus de confiança. Quando você usar ele, você vai rolar melhor diplomacia. Só que ele te dá penalidade de percepção. Você não vai perceber de coisa bem. Vai ser muito útil pra um bárbaro de diplomacia. Não vi a hora disso. Que bom que eu tenho diplomacia agora. Pode ser de intimidar também. É um óculos pra todo mundo. Te dá bônus de carisma. Te dá bônus pra intimidar também. Mas assim, você pode tirar ele quando você quiser. Anota aí na sua ficha. Óculos intimidador. Por que você foi dar isso pra mim? Eu te falei, Pango. Esse óculos é bom demais. Eu tô gostando. Tô adorando óculos. Nem sei por quê, mas tô sentindo muito bem com ele. Eu acho que você tá com sorte. Porque o Zark nem te cobrou. Ele só te deu. Podia ter te cobrado. É verdade. É verdade. Cara, você não sabe o que o dono desse óculos fez por ele. Ele tá muito bolado atrás desse óculos. Ai, você deu pra mim. Se eu falar... O dono tá bolado e você deu o óculos pra mim. Eu acho que talvez você tenha alguns problemas no futuro com o verdadeiro dono do óculos. Talvez. Onde você tá ali? Que eu não tô vendo porra nenhuma. Pode tirar o óculos. Pode tirar. Guarda ele. Guarda. Tá no seu baú. Eu vou guardar agora o óculos. O dia que você precisar de intimidação ou diplomacia, você pode usar ele. Mas que ele já tem intimidação, né? Vou guardar esse óculos se eu quiser intimidar alguém porque ele parece que eu fico mais bravo, não sei. Exatamente. E aí, gente? A pergunta fica. Agora que vocês se reencontraram com o Zark e a caverna tá relativamente vazia, o que que vocês fazem? Começando pela Lika. Lika, o que que você acha que o grupo tem que fazer? Primeiro, eu posso dar uma olhada, já que nós temos um problema de comida? O problema de comida já foi resolvido ou não? O Zark veio com uma sacola com 20 rações. Muito legal. Você tá maravilhoso. Você é a resposta de tudo. Matou os porcos com golpes, trouxe comida. E ainda fez comprinhas para nós, o Zark. Pois é? Que gracinha. Eu ia até perguntar se a gente deveria aproveitar aqui a carcaça de algum javali. Mas eu acho que é melhor nós examinarmos aqui para ver se tem alguma pista do melhor caminho a seguir aqui na caverna para nós seguirmos adiante. O que que vocês acham? Eu não quero ficar mais nessa caverna. Não. Não aguento mais. Pelo menos... Vamos ir a outro local seguro, então. Outro lugar. Aqui perto. Mas não nessa caverna. Mas você acha que a gente segue para onde? Naquela direção das águias? Esse é o problema. Eu não vi. Talvez eu possa usar o faro para saber onde o Grunk foi. Mas o Nico, não sei se o Nico também está em perigo. Sim. Eu acho que... Eu gostaria de lançar, então, mestre, investigação ou percepção para ver se tem alguma pista de qual caminho ou se tem alguma pista de algum inimigo, alguma coisa assim que possa ajudar a gente nessa decisão. Pode ser? Tá. Eu vou... Tá. Deixa eu ver. Eu vou te pedir dois testes. Tá. O primeiro vai ser de história ou inteligência, se você preferir. para você se lembrar para onde o Nico foi. Mas eu não estava com o Nico. Não, mas na hora que o Nico e o Ozinho... O Nico estava com o Ozinho. Sim, mas eles se separaram na caverna. Vocês lembram do Ozinho e do Nico indo para um lado específico. E aí lança inteligência ou história para você ver se você lembra para onde ele foi. Eu não estou achando aqui na minha ficha onde está isso. Inteligência é um dos grandes características. Achei, 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 achei. Desculpa, eu estava em perícias, perdão. E aí, foi quanto? Foi. Você não se lembra direito do Nico, mas agora lança a percepção para você ver se você acha as pegadas do Grunk, que são bem específicas, são já maduras e grandes e saposas. As pegadas do Grunk são bem específicas. Lança... Sobrevivência, desculpa. Eu falei percepção, mas é sobrevivência. Ah, serve. Ó, sobrevivência. Percepção. Eu fui com a percepção em vez da sobrevivência. Serve a percepção. Você vê as pegadonas do Grunk indo para o lado direito. Olhe, olhe, acabei de achar aqui, olha. São as pegadas de Grunk. Ele está indo para o lado direito. Ele foi para o lado direito. De repente, seria o melhor caminho a seguir. O que vocês acham? E voltarmos atrás e tudo que a gente já fez até agora? Calma, calma, pessoal. Senhor, a gente tem que encontrar o nosso amigo. Pessoal, é que eu misturo. Você não sabe qual mistura o seu ataque é exato. É verdade. Pessoal, presta atenção. Talvez eu acredito que o Nico está com mais problema. Não, os inglês são muito mais pequenos que o Nico. Eu também. O Grunk é muito grande. É, o Grunk sabe se virar, mas o Nico... Mas será que tem algum atalho... Ele fugiu do lado errado, de doido. Será que tem algum atalho, algum caminho que nós podemos seguir, alguma coisa? Porque se a gente conseguir a ajuda do feiticeiro, será que também ele pode nos ajudar a encontrar Nico? Ozzy, você lembra para qual caminho o Nico foi? Você que estava com ele quando ele sumiu. Exato, foi. Ele foi para a esquerda. É como é muito fácil esse mundo, né? Ele foi para a esquerda. O esquerdo ou a direita? Não tem muito para onde. É muito fácil. Quando ele ficou, é esquerda. É para a esquerda que ele foi. Mas estava perigoso, Ozzy. Como foi isso? Estava, né? Tinha um javale gigante. Você encontrou um javale gigante? Abatou. Sim. E aí ele fugiu dele. A gente encontrou um javale gigante. Eu corri. Só que cada um correu para um canto. Ele correu para frente e eu corri para trás. Eu voltei para cá. Ah, com certeza. A gente não comunicou direito e aí você parou. Então, com certeza, ele está mais em perigo. Nico está com muito mais perigo. Muito mais. Ele não planejou esse direito. Ele foi. Ele só correu. Ozzy, você vai ter que nos guiar até onde você viu ele pela última vez. Ok. Vamos fazer isso, então. Mas com cuidado. O que você acha disso tudo, Zak? Olha, eu vim de lá. Então, eu sei o que tem por lá. Eu prefiro que a gente vá por lá porque eu posso ajudar também. Mas por lá onde? Para a direita. É o caminho que o Ozzy falou aí para a direita. Você veio de onde? Não, para a esquerda? Não. O Ozzy veio da esquerda. Não é tão difícil, pessoal. Deixa eu tirar essa dúvida aí. Olha, o Grunk foi para a direita. O Zak veio da direita. O Ozzy e o Nico foram para a esquerda. Então, mas esse caminho que você veio também não é novidade para a gente, né, Zak? A gente veio de lá também. A Lika está com o microfone desligado, Lika. Então, vamos para o caminho. Vamos arriscar para o outro caminho, talvez salvar o Nico, ver umas coisas novas, né? É possível. Eu quero. Vamos embora logo. Eu estou muito tempo sem ver vocês. Vamos para a aventura. O Ozzy vai ter uma aventura daquelas. O Fango quer ir abraçar o Zak, mas ele é muito pequenininho, então ele esmaga você um pouco, Ozzy. Dá aquela sufocada de ar, tá ligado? Quando você fica esmagado assim. Espera aí, vou fazer muita resistência. Não, não precisa. Não vou te triturar assim, não é? Fazer muita resistência. Meu Deus. Olha que gostoso, o Zark também estava com saudade, não sei. Oh, que delícia. Ah, não dá nada. Dá aquela estralada na sua coisa. Você sabe que... Bom, vocês finalmente decidiram uma direção para seguir? Sim. O Ozzy vai nos guiar, Ozzy, por favor. Sim, eu vou guiar, eu lembro o caminho. Beleza. Quando vocês começam a sair da caverna, vocês começam a ouvir um barulho, um estrondo. E vocês começam a ouvir aqueles barulhos de... Sabe quando algo começa a rachar? Uma estrutura de concreto ou de pedra começa a rachar? Vocês começam a ouvir esses estalos. Estou indo alguma coisa rachando. Não é as costas do Zark. Cuidado, cuidado, cuidado. É melhor sairmos logo daqui. Nossa, coram! A caverna começa a rachar. E vocês correm o máximo que vocês podem. Todo mundo faz um teste de quê? De reflexos, para tentar desviar de pedras que começam a cair. Vamos lá. Essa falta. Nossa, olha esse Zark. Ai, Lance! Vai tomar pedrada. Vai tomar pedrada. Não, 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 posso proteger. Eu protejo. Dá para fazer o seguinte, vamos ver se o mestre deixa. Quando a gente está correndo assim, eu estou vendo que vai cair uma pedra. Você vai conseguir pegar os dois no braço assim e continuar correndo? Pode, mas quem vai tomar pedrada é você. Tá bom. Beleza. Não, é, 17 no caso. Ah não, cadê o Zark? Ah não, o Zark, você não tomou. Você tem um reflexo muito bom, mas o Ozinho e a Lika eles iam tomar. Mas o Fango foi lá e pegou ele pelos braços e quem tomou foi o Fango. Pouca coisa, tá, Fango? Só um D6. Dois de dano, na cabeça. Nossa senhora! Diretor, está com 31 de vida. Mas vocês finalmente conseguem sair da caverna. E quando vocês saem, eu não sei se o diretor vai conseguir me ajudar. Diretor, começa a cair vários raios vermelhos. Ah não. E vocês percebem que tinha uma nuvem ali de raios vermelhos fazendo os raios caírem muito na proximidade da caverna. Fazendo com que pedras rolassem bem na saída da caverna. E mais pedras e mais pedras. Até que a entrada por onde vocês, ou a saída por onde vocês saíram, ficou sobterrada. De tantos raios e pedras que caíram. Meu Deus do céu. E agora vocês simplesmente... Não podemos voltar. Exatamente. A caverna foi selada. Vocês não podem retornar mais desse ponto. Ainda bem que está no lugar certo. Pelo Deus do Fogas. Se serve de consolo, a terra é redonda. Então a gente... Redonda? Quem falou isso? A nossa terra é redonda. A terra das lendas não necessariamente. Nossa terra não é redonda. De onde você tem tudo isso? Eu não sei se é uma boa a gente plantar essa dúvida na garotada não, hein? Será que de repente o feiticeiro não poderia nos ajudar a nos comunicarmos com ele? Ou sim, você conhece ele? Você acha que ele nos ajudaria? Ou ele é um tremendo de um babacão? Nunca. Olha, tem um tempo que eu não falo com ele. Ele comigo não era, mas... Ele não era o quê? Só babacão. Babacão. Mas de qualquer forma, de qualquer forma temos que descobrir. Vamos sair daqui. Não, não temos escolha. Temos que ir. E seguir. Ozzyn. Eu gostaria também de fazer uma pergunta aos meninos místicos, a Ozzyn, a Zark. Vocês têm, por acaso, alguma habilidade de fazer como fazem nos animes? De ficar se comunicando com o outro por anime de goblins? Você nunca viu? Não, eu não. Os cavaleiros goblins são animes de goblins. Eles se comunicam por telepatia. Entendeu? Entre si, você não conseguiria tentar a Zark se comunicar por telepatia com o Grooke? Sim. Sim. Ah, você consegue? Eu não... Não, eu não falei que eu consigo, eu falei que eu posso tentar. Você poderia tentar, é isso que eu estou falando. Ozzyn, eu acho que ela tá com febre desde que perdeu o braço. O fango, o fango, o fango, o fango. Oi, diga. Calma, observa só. Mestre, vou jogar um enganação aqui. Rola aí, rola aí. Pode rolar. O que você tá fazendo? Nessa senhora! O que você tá fazendo? 20 no dado, 24, você consegue, olha só, vamos pausar um pouco. Isso é uma maldade, isso é uma maldade, cara. Isso é uma maldade. Vamos pausar um pouco. Tudo o que o Zark falar agora é a mais pura verdade. Pra todo mundo? Vocês vão, pra todo mundo, vocês vão acreditar. Não, mas peraí, ele não pode fazer um teste de perseguir. É isso, é isso, é isso. Vai funcionar da seguinte maneira. Ele vai falar, ele vai falar. Se for muito dúbio, vocês vão poder rolar percepção, intuição, intuição. Mas só se vocês confiarem, se vocês não desconfiarem, é aquilo mesmo que ele tá falando. Então, vai lá. O que foi, Zark? Tá ouvindo? O que? Tá maluco? Ele disse alguma coisa, conte pra nós. O que tá acontecendo, Zark? Ele tá com fome? Tá com fome? Ele tá falando... Mas tá difícil de ouvir, tá com eco. Tá com eco, 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 eco Tá em perigo Ele parece que tá em perigo Nossa E ele Disse que vocês Precisam Assim, por garantia Deixar o ouro de vocês Comigo Esse Aquele momento que eu falei Se ele forçasse a barba Se enrolava a intuição Eu vou jogar a intuição Mas assim Eu não me sinto confortável De vocês fazerem isso Então Não precisa Mas assim, ele pediu Só falta ali que eu vou lá A intuição Olha, vocês estão convencidos de que o que ele tá falando é verdade Só que vocês não necessariamente É, todo mundo Todo mundo tá convencido De que se você não passar a corrente adiante Vai acontecer algo de ruim com vocês Ozark Ele tá em perigo Mas eu não consigo entender O que tem a ver as moedas Com a espadinha dele Mas você acredita de qualquer jeito Tá falando Não, eu tô acreditando em tudo Mas eu queria só entender A relação disso Tome as minhas moedas Pode pegar Eu dou as quatro moedas Que eu tenho a ver Não, não preciso dar tudo Não, eu dou as quatro Ele tá em perigo Toma as quatro moedas Não tem problema Mas o que tá acontecendo? Por que as moedas com a espadinha dele? Então Pelo que eu tô entendendo Me explica melhor, Nico 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 Ah, ele tá aí ainda Manda um abraço pra ele Vê se ele tá bom Olha o fango Fango, lembra o fango? Claro que eu lembro Ele tá mandando um abraço pra você Isso, isso Manda ele se cuidar Mas cuidado que os abraços dele são fortes Isso Fica protegido Ele tá fraco Ele tá fraco Ele tá fraco Ele tá um pouco Ele tá Ai meu Deus Temos que correr Nico, tá fraco? Tá fraco Ele disse que a moeda É porque a gente vai conseguir Eventualmente Comprar uma arma melhor pra ele Fala pra ele tomar o Nova Algiva Nova Algiva Ô Nico Você ainda tá aí? Alô? Acho que caiu Ai meu Deus Ô Zarky Ô Zarky Vê se você consegue falar com uma música Que tá longe também Eu tô com saudade É um pouco dela Hoje é dia especial Gente, ele tá em perigo A gente tem que ir Pera aí Não, mas eu nunca vi uma habilidade dessa Hoje nem você faz isso Que é tão inteligente Deixa eu ver se eu consigo Só um minuto Só um instantinho Porque é mais difícil aqui Só um instantinho Mamusca tá longe Mamusca É, eu acho que Deixa eu tentar, tá? Não garanto não Vamos andar Olha, enquanto você tá tentando Apareceu um morceguinho ali Ai meu Deus E ele vai E ele vai tentar te pegar O Zarky Meu Deus Não tem um minuto de paz Nesse lugar Eu vou jogar meu reflexo Não, não, não Ele vai tentar te atacar É Ah, então ele vai defender? Sim Apareceu do nada É Ah, a gente acerta Caraca Então já me ferrei Te dá uma mordida Te dá quatro de dano Ok É Agora são vocês Pode você primeiro, Zarky Não é nem iniciativa rola? Iniciativa, né? Não, foi ataque surpresa Vocês estavam lá de bobeira Na frente da caverna É Eu quero Usar minha Minha adaga obra-prima Boa Vamos lá Oh Deus, morcegos Você, Zarky Agora você tem um novo poder Que é oportunismo Como é que é? Você ganha mais dois Você ganha mais dois de ataque Você é você, né? Um oportunista Mas você ganha mais dois de ataque Deixa eu ver quais são as condições aqui Ah, eu mandei no chat Você recebe mais dois de teste de ataque Contra inimigos que já sofreram dano Nesse seu último turno Vamos supor que esse morceguinho Ele tomou dano do deslizamento da caverna Então você tem mais dois de ataque contra ele Ah, entendi Eu não sei qual chat você mandou, Mato Beleza Agora deixa eu jogar aqui A do Rol 20 Ah, porra Porque são tantos chats É, tudo bem Mas tá lá Mas tudo bem Você recebe mais dois É só você atacar E vamos somar mais dois no seu dado É, tá Então, lá na sua ficha Ah, que maldade Agora que eu precisava de um negócio bom Saiu Tá, então Não é Eu vou pedir pra você rolar de novo Lá na sua ficha Você consegue abrir a sua ficha aí? Consigo Tá vendo que o nome do ataque tem golpe com a adaga Logo embaixo de pontos de vida, pontos de mana Aham, golpe com a adaga Rola esse dadinho que tá do lado do golpe com a adaga Ah, tá Ah, tá Agora sim Agora foi Diz pra mim como é que você quer matar esse morcego Nossa Ó, quando ele vier em cima de mim Eu vou desviar pra baixo Enfiar a adaga no abdômen do morcego E dar uma virada assim Girar pro alto Como se eu tivesse fazendo uma espiral Sim E aí falando Morre seu Batman E aí ele Ele Vou empalar É um jeito que eu chamo os morcegos Nossa Beleza Eu às vezes capo coisas de outro lugar Você Você empala o morceguinho Nossa, Zarq Você tá muito diferente Mas o Mas o Esse lugar aí Claramente não é Não é seguro Vambora então, galera Vambora Deixa o Nicolau Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Então, Zin Para onde devemos ir? Vamos Deixa eu ir um pouco mais na frente aqui, Zarq Não fica tão na frente assim Perdão Eu vou do lado com o Zin Porque não quero que você tome outra mordida chupada de morcego Desculpa Eu vou ficar mais atrás Vocês vão seguir viagem então? Vamos lá Enquanto isso Por favor, não tem escolha Enquanto a gente anda o Zin vai guiando Vai me contando sobre esse negócio de Batman E tenta falar com uma música também, por favor Eu vou ficar tentando comunicar com Aqui Eu vou Vou sintonizar aqui Ai meu Deus do céu Minha nossa Eu cheguei lá pra trás Fiquei na frente de novo Obrigado Eu já arrumei Rápido Antes que o mestre fale alguma coisa Mas gente Tá diferente aqui Tinham plantas selvagens aqui Tinham plantas E não Não tem plantas Parece que tem perigo a frente Para um pouco Para Não anda mais Não anda A montanha é um lugar vivo As plantas que estavam aí foram comidas E um novo ciclo se começou Provavelmente a história desse lugar é que Tinha plantas ali A cobra veio comer E com o ciclo da vida As águias vieram comer a cobra Tem uma cobra ali na frente Essa cobra rosa Com a gente já Não ainda não Eles não estão percebendo Que vocês estão ali ainda Porque eles estão muito entretidos Com o que está acontecendo ali É a natureza Acontecendo Rolando Aquela Oi? Tá rolando a natureza ali Exatamente Tem uma cobrinha ali Passando por uns maus bocados Na frente das águias E as águias estão tentando Bicar ela E ela está se desviando E ela está pedindo socorro Por favor Por favor Me ajudem Tomara que essa cobra morra Não Espera Ela está falando com a gente Não 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 Que salvar a cobra Não Que salvar a cobra Ozin Tá maluco Não vai salvar a cobra nada Ela Agora a cobra percebeu Que vocês estão ali E ela está olhando para você Fango Fango Por favor Me ajude Cobra desgraçada Não te conheço Ela está tentando Se comunicar com você Não Eu vou salvar Tá O que vocês vão fazer? Eu sou traiçoeira Calma Calma Não vá Ozin Calma É perigoso Ela pode ter de repente Alguma pista Sobre o feiticeiro Marília E quando vocês confiam Em cobra Nesse mundo? Já não é de hoje Tinha uma no bar Que eu simpatizava É verdade Uma falsa Odeio ela Mentiu várias vezes já Mas em quem você confia mais? Na cobra Ou na águia? Em nenhum Confio em vocês É isso aí Eu também Então confia na gente Boa resposta Boa resposta Por isso que eu vou matar Todo mundo Aí o fango sai correndo Assim O fango sai correndo Na loucura Entrando em fúria Já Ô mestre Nossa Está muito cara Essa fúria Meu Deus É Vamos fazer o seguinte Eu não estou gostando Também da fúria Custar dois não A partir de agora Essa fúria vai custar um Tá? Nossa Que mestre bonzinho Não Olha lá Olha lá Eu não sei muito mais Loco Daqui a pouco Comece a botar Todo mundo vai se atacar É disso Mestre O fango vê ameaça Ele odeia cobra É literalmente impossível Que isso mude O fango odeia Qualquer cobra Que aparece Então Na hora que a gente está conversando Rolou um período até De rolar um ataque surpresa E tal A gente ia montar Só que o fango É um bárbaro maluco Entendeu? Ele fica muito irritado fácil Ainda mais com uma cobra Lá na frente dele Então ele Você já vê o pelinho dele Arrepiando assim Sabe? Daquele olho Ficando vermelho assim Ele crescendo Ele Não quero mais saber E sai correndo Para arrebentar todo mundo Tá bom Mas ele vai bater na águia Primeiro Nessa aqui Beleza Pode? Pode? Vamos mudar o mood Batei normal Nossa Que dano horrível Ô mestre Não tem alguma coisa errada Nesses danos É muito dado rolando Vamos ver Vamos ver Olha Pode ter bugado A ferramenta Vamos ver Deixa eu ver aqui A sua ficha Fango Seus ataques Com força Estão certos Não sei por que Eu acho que você tirou Você tirou algum dado Muito baixo Deixa eu ver aqui É muito dado Do 1 e 2 Dois Quanto é que você tem de dano? 1 e 12 10 e 11 e 16 Ah você tirou 2 no dado de 12 Foi isso Por isso que veio baixo Entendeu? Aí 2 mais 5 de força É 7 É isso mesmo Você deu 7 de dano na águia Ela tomou uma pancada forte Agora ela está olhando para você Ela vai Ei Que isso? Mas não falando Não Ela não falou que isso Ela te olhou com tipo Aí vai tomar outra porrada Que eu vou usar a frenese Ninguém mandou olhar para a minha cara Vou dar outra porrada Nela agora Então vai lá Vou olhar para a minha cara A frenese eu uso Daí a 2 pontos Esse também vamos reduzir Né mestre? Não Não Eu vou pensar numa forma de equilibrar isso Porque 2 eu acho muito justo E 1 eu acho muito pouco Eu tenho que dar uma forma de você variar esse valor Tenho que pensar Enquanto eu penso Vai lá Tá bom Vou bater de novo Já foi Não sei porque não foi Ainda foi Opa Pô não é impossível Rola de novo Só por desencargo de consciência Ah tá funcionando Beleza Você dá mais 9 de dano Mas ela tá viva ainda Você deu mais 2 pancadas Mas ela tá viva Paga é desgraçada Não olha pra mim Vamos lá gente Agora todo mundo Esse foi o turno surpresa do fango Ninguém esperava As águias não esperavam Serem atacadas pelo fango Agora todo mundo Clica no seu bonequinho É E Iniciativa Só falta o Zark Clica no seu bonequinho Zark E rola a iniciativa Boa Nossa Perfeito Primeiro Primeiro É o Zark Zark O que você vai fazer Olha Eu vou usar a furtividade Pra tentar ir por trás De alguma maneira Tem uns arbustos ali Sim Nossa furtividade Pra se esconder Puta merda Não Não Você não consegue Você tá bem na cara Ali delas Mas isso foi só o movimento Você ainda pode atacar É Então Eu vou tentar Usar É Minha Eu não consigo fazer Nenhuma Facada furtiva Então eu vou de igual Com a adaga Não Mas olha só Essa águia apanhou Então você consegue Fazer o ataque Oportuno Que é com mais 2 É igual seu ataque normal Só que mais 2 Acertou Diz pra mim Como é que você Quer matar essa águia Essa vai ser o contrário Essa eu vou pular E aí com a adaga Eu vou encravar Na cabeça dela Enterrar no chão E girar Assim Gente Você não sabe Pelo que eu passei Nesses últimos Sei lá Eu não sei nem quanto tempo Você passou Mas foi muito tempo O Zark tá muito brutal A vida foi muito difícil Comigo Nesses Sei lá Foi quanto tempo Gente Que eu tô longe Semanas Semanas Então Veja É muito tempo Eu Preciso depois Voltar a minha história Mas eu agora Não quero dar chance Para o acaso Agora eu cravo A minha adaga Agora eu sou O Zark Cravador de adaga Nossa Entendeu Acerto Lica A Lica Ela Ela fica um pouco Aliviada Porque ela vê Que o Zark Conseguiu eliminar Uma das águias Mas ela vê Que tem uma outra Águia Ali Que está Um pouco mais alta Mas ainda assim Está prestes A avançar Na direção De Zark De fango Então ela decide Usar o Marca da presa Para ver Qual é o ponto Mais vulnerável Dessa águia Para tentar Para tentar atingi-la Em seguida Lança a percepção De novo Espera aí Ô Mestre O que eu estava vendo Dela Não é só De contar O PM Que ela já sabe Ganhar um D4 De dar Bônus de ataque Sim Sim Isso é o normal Estou dando Um Plus Exatamente Você não percebe Nenhum ponto fraco Mas foi o que o fango Já falou A sua marca da presa Ela já te dá Um bônus De dano Quando você Marcou uma criatura Ela já é A sua marca Ela já é O seu próximo alvo Então quando você For fazer um ataque Com ela Você usa A flechada da marca A flechada da presa Mas tem que gastar Um ponto De mana Mas se eu usar Uma flechada agora Ela vai ser necessariamente Uma flechada da presa Digamos assim Sim Na sua marca Que é esse bicho Batei um Um crâniozinho Nela Ela está marcada Por você Na outra não Porque você só pode Marcar uma Tá Mas Eu posso usar De qualquer forma Eu vou ter perdido O ponto Certo Então Um ponto de mana Já perdi Então eu posso usar A flechada da presa Porque já está Incluso no pacote Então eu vou De flechada da presa Você ganhou um b4 a mais É isso? É Até o fim da cena Inclusive Tá Então eu vou De flechada da presa Nessa águia Vamos nessa Vamos lá Nossa É Doze de dano Você deu Uma flechada Bem no meio Do peito dela Mas ela está viva Droga Ozinho Bora Bem Eu vou lançar O Míssel mágico Na águia Daqui de cima Essa aqui Vai lá Mísseis mágicos 2, 1, d4 Vamos lá 2, 1, d4 Você pode Gastar mais Mais MP Para fazer 2, d4 Ah pode tu Vou fazer isso Beleza Não, não 1, d4 1, d4 Só 1, isso não Vamos você Está rosada Confio em você Um só Um só Um só Um só Yes Beleza 4 de dano Ela está vivona ainda Hum Nem Talvez não Use sua Agora você Fango Agora você Fango Qual é o Fango? Agora é o Fango Cobra Maldita Mas hein Ela dá um passo Para trás Águias Malditas Vocês agora Sofreram O meu Maior Dano Mortal Vai lá Só não Tira um Vai jogar Nem fala Forra Vai lá Eu posso pegar Os Arki Eu posso pegar Os Arki Tacar ele Nessa águia Aqui de cima Pode Pode Se você acertar Eu vou Eu vou perguntar Como o Zarki Vai matar essa águia Não vou nem pedir dano Nem nada O Zarki está de costas Para ver que ele foi Batendo outro cara Aí o Fango Só pega ele Pela roupinha Aqui assim E fala Zarki Aponte a daga Para cima E taca ele Só dá tempo Que você está querendo Vai Não vou nem pedir Pontaria Vou pedir só força Nossa senhora Reza Zarki A Maria das Boblin Nem é que sabe Meu Deus Não Não mas eu tenho bônus Eu estou com óculos É verdade É verdade O óculos não dá bônus de força Gente Mas dá algum bônus É algo Não Você não acerta O Zarki O Zarki sai rolando Ele quase cai do desfiladeiro Inclusive Zarki Faz aí um cheque de atletismo Para não cair desfiladeiro abaixo Eu não estou enxergando direito Com esse óculos Onde está Zarki agora? Acrobacia inclusive Eu sempre confundo acrobacia com atletismo Acrobacia Tudo bem Beleza Você ficou ali na pontinha Conseguiu subir E você não caiu No precipício Mas agora é o turno das águias Perdão Zarki Perdão Uma vai atacar Você Fango E a outra vai atacar Perdão Zarki Eu não estava vendo direito Esse óculos está estragado Não O óculos está ótimo O óculos está ótimo A culpa foi minha Óbvia Primeiro é que vai te atacar Fango Te acertou Nossa Agora é que vai atacar O Zarki Errou 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 Toma 7 de dano Nossa Mas sempre muito alto Diretor Tira 7 de dano aí Do Fango Só uma dúvida Mestre Eu não voltei com Uma energia Uma vitalidade Um pouco maior Não Essa galera toda Voltou Você Você tomou dano De algum lugar Você tomou dano No morcego Você tomou 4 Você tinha 21 21 menos 4 Era para estar com 17 Mas ele Todo mundo está com 24 Agora não Mas está 30 e pouco 27 É que eu sou forte Volta o turno Volta o turno para o Zarki Você mesmo Opa É Só uma dúvida Tá O mestre Eu Tenho Alguma Tábua Alguma madeira E uma pedra Nossa senhora Você é marceneiro Você é marceneiro Ou é só ladino É só porque eu quero É só uma tábua e uma pedra Para fazer uma alavanca Existe isso? Olha Pedra tem por ali Por aí sim Madeira não Mas a melhor alavanca de todas É o próprio fango Se você quer que algo seja arremessado Fango é o seu cara Então mas é porque eu queria arremessar o fango Eu não vai conseguir Eu você não vai conseguir Boa sorte Eu sou muito beijado Boa sorte Você poderia Pegar uma árvore Cortar uma árvore Carpir a árvore Transformá-la numa tábua Pegar uma pedra E construir E aí eu vou te dar pontos de ofício de carpinteiro para isso Eu acho que não vai dar certo Mas agora no meio da luta não dá para fazer isso Eu acho que você vai tomar um certo tempo fazendo isso Então tudo bem Então deixa Só porque eu queria me vingar do fango Jogando ele na Mas eu acho que eu não vou conseguir É Ele é vingativo Boa Eu vou E aí de lado ele é baixo Porra Eu voltei muito diferente Então tá Então eu vou Eu vou tentar pegar essa árvore Que está em cima de mim E cortar a asa esquerda dela É muito violenta essa galera Pode mandar Manda aí um ataque Luta Droga Acertou 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 Opa Só que você mirou numa que não tinha tomado dano Agora as duas estão feridas E esse foi o seu turno E agora o que você faz A Lika se preocupa com seu amigo fango Que está ali já ferido Ele sofreu assim como ela Passou um período debilitado Então quando ela vê aquela águia ali Ela quase que assim Por reflexo Ela mira na águia que está próxima a fango E manda uma flechada naquela águia Essa vai que você marcou Ela está com bônus ainda né Ou não Tá, tá Ela toma bônus Toma bônus de dano Toma bônus Ó É Flechada da Não, não é flechada não Porque Não, essa está marcada A Lika Lança de novo Eu vou considerar a sua 19 Mas lança de novo Porque é flechada na marca Porque essa está marcada Ah tá É pro resto da cena Ah tá Ah tá Pera aí É flechada da presa no caso Pera aí Uuuuh Ok Flechada Flechada Eu vou considerar esse sete tá Porque foi o primeiro Mas mesmo assim Ela já estava muito ferida Então me diz Aonde a sua flecha acertou Para matar essa águia A Lika Ela dá um super pulo Na hora Ela fecha um dos olhinhos assim Ela mira bem assim a mão E ela consegue acertar Bem no meio Assim Bem no coração da águia E a águia chega a ser A flechada é tão possante Que a águia chega E bate na parede Naquela parede que está ali Ela é arremessada para longe Assim E cai Desfalecida O fango olha para trás Até assustada assim Muito bom Lika Muito bom mesmo Agora só falta uma Vamos ver quem é O próximo Ozim Opa Mesmo esquema Mais um Míssel mágico Normal 1D4 Na fuça dessa Águia de graçada Vamos lá 1D4 Manda ver Aí Esse dado não é meu Eu preciso de alguma coisa Que aconteça divertido No Míssel mágico Vamos lá Não foi dessa vez Que é um dano muito parecido Bom Ela ainda está vivona Fango É você O fango vem andando para frente Assim Com Ainda em fúria Aí Ele pega Ele pega o Ele pega o Zark De novo O fango não precisa mais de arma Quem precisa de arma Quando você tem goblins para atirar Agora eu estou enxergando Aponte a adaga para frente E aí O fango O fango taca Vamos lá De novo O Zark Para cima Dessa 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 Essa águia Força de novo Olha Você não precisa nem tacar para cima Você pode usar O próprio O próprio Zark Como Sei lá Uma arma mesmo Mas vamos machucar Essa força Não vai machucar Ele na soltura Não Ah então eu vou Eu jogo com um ataque Então é isso Sim Usa a luta Então martelada supina Eu vou simular Mas até com o Zark Não Não Usa a luta Porque o dano vai ser do Zark É porque o dano vai ser a adaga do Zark Tá É Não Você errou Não Vai ser 12 12 Não Você errou Tem bônus É Tem O seu bônus de força Mas é o seu bônus de luta Não está bom Quer lançar o martelado supino Joga o martelado supino Vocês estão muito chorões Não deu Não tem problema Não deu Então não deu O Zark passou de frente Na cara ali Na águia Quase lombeu a águia Mas agora é o seu turno Zark Você está preso Na mão do 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 fango Eu estou segurando na frente dela Assim O fango É Vem cá Vem cá Eu vou cortar o bico dessa águia Vai lá Vou lançar Agora eu consigo Vou lançar Esse golpe com a adaga aqui Isso Beleza Beleza Diz pra mim Como é que você quer matar essa águia Tá vendo como é que se faz Fango É assim que se faz Eu sei Eu estou te segurando Não pra isso E aí eu vou Eu vou Eu vou cortar o bico Aí quando a ave Te ver pra Pra falar alguma coisa Eu falo Quem te mandou aqui Ela fala com você Cala a boca E ela morre Beleza Eu devo confessar o negócio Tem a cobra ainda Eu não abandonei a cobra Mas eu sou só uma cobrinha Eu sou só uma cobrinha O fango ainda dá puta Desculpa a palavra Mas ele está muito bravo Ele está indo em direção A cobra Vocês tem que fazer alguma coisa Eu vou pra frente Calma fango Calma De repente ela pode ter uma pista Sobre o feiticeiro Vamos perguntar para ela Eu deixo só se ela tiver dica De Nico Eu vou Eu vou tentar Sintonizar a mamusca A mamusca sim Tem que falar com a mamusca E eu espero Isso Enquanto você Isso Oi Eu vou ler Isso foi enganação Tá Eu Tá Alô Alô Mamusca Alô Filho Foco no fango e nos arco É você mamusca Filho Mamusca Sim filho Nossa mas ela agora está incorporada Eu pensei que era só um telefone O poder está ficando mais forte em mim Mamusca você está bem mamusca Que saudade Como a senhora está Estou um pouco gordinha agora Estou um pouco gordinha agora Porque é natal né Foi um pouco Mamusca O que é natal mamusca Natal é o nome Do lugar que eu fui Bonito Com praia Comida ótima A senhora toma cuidado O que está Mamusca se cuida Eu estou numa batalha aqui Depois a gente fala mais Não então Eu queria te dizer o seguinte Não mata cobra não Promete pra mamãe Que você não vai matar cobra Mas como a senhora sabe Porque eu vi uma cobra Eu só estou dizendo Me dê uma intuição aqui Nossa mamusca Que aí Intuição de mãe é muito forte mesmo Muito Muito É verdade Percorre quilômetros Tá bom mamusca Essa eu permito Mas as próximas não sei Mas obrigado Promete hein Que amo mamusca Se cuida Um beijinho no core Outro Nossa mamusca está muito diferente Ela não era assim O que que aconteceu Não nada Tá tudo bem Eu não sabia que você Estava tão assim O Zark Tá muito aprimorada Essa sua técnica Bom A cobra vai falar com vocês É A cobra Olha Pra Lika Que é a que tem mais perto Tá mais lá perto dela Pro Lika e Prozin Obrigado por terem Se livrado dessa Dessas águias malditas Meu nome é Rosin Eu sou uma cobra Rosa Criativo o nome Olá cobra rosa Tem muito a ver com você Tem muito a ver com você Obrigado Foi minha mãe que deu esse nome Ela tem um ótimo gosto Ela olhou pra mim Me chamou de Rosin A Lika Aí ela Começa Ela percebe assim Que a cobra Tá amistosa E aí ela começa A jogar um verde Pra colher o Maduro Pra saber se ela tem Alguma informação Do feiticeiro Que eles tem que encontrar E também pra jogar Algumas perguntas Sobre o Nico Pra ver se ela sabe Do Nico Posso jogar Jogo algum dado Pode rola diplomacia aí Pra ver se ela Tá disposta a falar alguma coisa Não confia na cobra Lika Cuidado Você ainda tá na call Simultânea a sua chamada E te esperto Você ficou na sua chamada Caraca 20 Bom Pergunta o que você quiser Que ela tá disposta Ela tá muito Ela tá muito admirada Em você Uma caçadora Com um aparato mecânico Conseguindo se sair bem E dar aquele super tiro na água Então ela virou seu fã Tudo que você perguntar Pra ela Ela vai responder Rosinha É que assim Rô Vou te chamar de Rô Tá A gente já criou vínculo A gente já tá íntima Eu tô vendo assim Que você é uma cobra Muito bem informada Aqui sobre a floresta E a gente tá procurando Um certo feiticeiro Você sabe certo Esse Qual caminho que a gente Tem que seguir aqui Ah O feiticeiro Ele não vem por essas bandas Há décadas É Ele não ousa pisar aqui Aqui é É um Lugar sagrado Para os goblins E para Para os raios vermelhos Mas não tem um certo Um certo zito Que anda nessas áreas E tal Ah Você está falando Do goblin zito É esse goblin Que você está falando Sim É porque ele tem Uns dotes de magia Então para mim Ele também é tipo Um feiticeiro Ele é um poderoso Xamã Ele faz frente A magia do feiticeiro Sem sombra de dúvida Sim Ele mora aqui perto É só Logo depois do desfiladeiro Passando a cachoeira E aquele javali gigante Obviamente Você chega Perto do covil Do Da casa Do goblin zito Então tem um javali gigante Então tem um javali gigante ali? Ainda tem Eu falei que tinha Claro Aqui é o lugar Onde ele mora Ele caça por aqui Além dele Tem mais algum? Ou ele fica sozinho? É Existiam Javalis menores Que viviam ali Na parte de baixo Da cachoeira Mas eu acredito Que com aquela Desmoronamento Que teve Há pouco tempo Eles foram todos Subterrados Com certeza Faz sentido Ah entendi E por acaso Você viu assim Um goblinzinho Pequenininho Bonitinho Parecendo assim No tamanho de um pincherzinho Assim Chamado Nico Ah você está falando De Nico Sim Sim Pobre coitado Pobre coitado Por que? Por que coitado? Ah coitado Por que? E o Gronk? E o Gronk? O que aconteceu com o Nico? Nico Decidiu enfrentar o javali sozinho No Oi? Sim Você está falando sério? Estou Você sabe alguma coisa Sobre Nico? Claro que eu sei Eu sou uma grande fofoqueira Da região Mas onde está ele? O que aconteceu com o Nico? Ah Eu não fiquei pra ver Até o final Porque era muita violência Mas Ele teve uma batalha Ferrenha Com o javali Há poucas horas atrás Ele sozinho Você está dizendo Que o Nico? O Nico? Imagina tocando Uma música agora Nessa cena O Nico está vivo? É Boa Uma música seria o ideal Pra descoberta Do 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 Nico O Nico morreu? Não Não, não morreu Não, não, não Nada como assim Ai, não me dê esse suço, Rosinha Não me dê esse suço Provavelmente gravemente ferido E a primeira da morte Não Não fala assim de Nico É mentira Mas você sabe dele? Onde que ele pode estar? A última vez que eu vi É um pouco mais à frente Perto do Do covil do javali gigante Temos que ir agora Pode nos apontar o caminho Pra ti agora Posso Posso sim É pra lá Aí ele aponta Aí ele aponta Com a cauda Pra direita Eu não gosto de você Mas você está sendo útil Obrigado Aí quando você chama ela de útil Ela fala uma coisa pra você É muito bom Quando Quando as pessoas Elas Sabem o nosso valor Elas dão valor pra gente Então As cobras vão se lembrar disso As cobras vão se lembrar Que você me chamou de útil Tô nem aí Caramba Não gosto de você Pode lembrar o que você quiser A Lika Ela quer fazer mais uma pergunta A Lika quer fazer mais uma pergunta Pra cobra Que ela Pensa Que ela lembra Que naquela região Ela já ouviu falar Que tem Uma planta medicinal Chamada Saracura Então se ela encontrar Niko De repente Ela pode usar Essa planta medicinal Pra tentar tratá-lo Aí então Ela chega e pergunta Pra cobra Rosinha Por acaso você sabe Onde eu posso encontrar Saracura Eu acho que de repente Se eu fizer Alguma coisa com essa erva De repente eu posso ajudar Niko Olha É No caminho encontro Saracura Não é uma planta Aqui da região das montanhas Na verdade Ela é uma planta Bem comum no deserto E Na verdade Eu tô bem atrasada Hoje eu tenho Clube do Livro E você tá aqui Sabe Eu sei que eu sou Sua fã Mas eu preciso ir Pro meu clube do livro Clube do livro? Mas com certeza Clube do livro Palei que ela era grossa Eu falei Muito grossa E qual dica de leitura Você me dá? Eu estou lendo O livro do Shield Maiden Que é um livro Muito interessante Sobre a Asta Uma Uma Escudeira O livro não foi lançado Mas eu tive Eu pude botar na mão No manuscrito Oi? Você é editor Ou tá editor? Não Eu sou amiga do escritor Eu sou amiga E a gente vai fazer Uma rolinha de leitura Daqui a pouco Bacana Bacana, né? Bacana Então gente Tem uma vida pra salvar Vamos então Vamos então Se estão perguntando Do livro Desgraçado Que ela tá lendo Vamos então Adeus Doidos E a cobra Dá o foda Só me diz A distância Quão longe é Ah, uns dois quadrinhos Adiante No máximo Ah, então tá ótimo Então gente É pé É o seguinte Eu não tô muito bem Vocês estão vendo Que eu tô sangrando um pouco A minha nanadeira Não tá muito boa Nanadeira? Nadadeira Isso Inclusive Desculpa Eu não consegui acertar você direito Porque eu tô acostumado Com o peso do Nico Você é um pouco maior que ele Tudo bem Tudo bem Eu vou engordar Ah, vou emagrecer então Você tem que ficar menor um pouco Mas tá bom Eu pego o menino Fangos Arqueozin Lica Vocês ouvem aquela música Melodiosa No ouvido de vocês? Sim, claro Sim Tá, tudo bem Mestre Beleza Oi Dá pra saber se aqui é um local seguro Só pra o fango Sentar um pouco Olha Não é seguro Porque tem águias E javalis Por toda parte E a céu aberto Mas É Se você quiser fazer um descanso Você tem Você ganhou aquele poder novo, né? Oh É, mas não queria gastar, né? Porque ele é pra Tá bom Mas pode ser Pode ser, então Eu vou Eu vou usar Pra quem não sabe Esse poder novo É um vigor primal E o que acontece? O fango, ele consegue Recuperar um pouco de energia O mestre me ferrou um pouco O que eu vou criar pra fazer? Mas assim Eu O fango, ele Meu Deus do céu Ele vai Tá vendo que tem uma Uma Gente É Olha Olhe, fango Olhe para essa fonte Eu ouvi dizer que aqui É que pode ser que não tenha Mas pode ter Água medicinal Você poderia se banhar Nessa fonte Lica, eu pensei nisso Mas pode ser que eu use Um lugar que não tenha água Depois Aí vai ser É, essa Essa Mas eu vou usar Você tem um equipamento De aventureiro, né? Você tem um equipamento Fango, eu ouvi dizer Que unhas Unhas Que a sua unha De repente Pode ter um aspecto medicinal A sua unha Você dá uma ruída na unha Dá uma ruída na unha E vê se você consegue melhorar Fango Quando você começou o jogo Lá, alguns episódios atrás Você Eu te dei uma mochila De aventureiro Nessa mochila tem um cantil Você pode guardar Água pra você Geralmente você Leva nesse seu cantil Água Descongelada Do próprio Monte Friaca Que é uma água Que faz bem pras focas Com gosto de sardinha Com gosto de sardinha Só que Quem não tem cão Caça com gato Você pode tentar Fazer o mesmo efeito Com a água aí Do Da esmina pira Ah, deixa eu tentar Beber um pouco Dessa água aqui Nossa Tá com gosto de sardinha Não acredito Meu Deus Nossa Isso foi incrível Você podia recuperar Jogar um D12 Pra recuperar 12 pontos de vida Você rolou 12 Você recupera o total Que você podia recuperar Eu tô ótimo Diretor Bota mais 12 pontos de vida Aí pro fango De 24 vai pra 36 E só tem mais um ponto de mana Certo Vamos lá, gente Próxima cena Agora podemos ir Acredito que estou melhor Agora Vamos embora Vamos embora Vocês seguem pro lado direito Então O Zin que tem que nos dizer É pro direito, né O Zin Sim, é o caminho Que apontaram É, é Então vamos Vocês seguem andando Vocês seguem andando Vocês andam por cima Dessa cachoeira E vocês veem toda A vista belíssima Das mina pira, né Dessa região específica Da cachoeira Você é louco Até que vocês Começam a ouvir um ronco Cuidado Dá pra usar o faro Pra ver o que é De longe Alguma coisa assim Todo mundo lança A percepção aí Você pode usar o faro Sim É que o faro Eu só tenho uma Certa vantagem Talvez, né Eu sou pego desprevenido Isso Percepção Você falou, né Sim Vamos ver Quem tirou o valor mais alto Eu foi? Nossa Eu não fui ainda, né Ah, não Ainda não Ah, não Foi sim Foi você, Lika Foi você E aí eu vou pedir O Zarq tirou 23 A Lika, 24 Ah, tá Porque Lika Você é a primeira A perceber Eu A Lika Ou Ah, tá Peraí Você Você de repente Você está observando Atentamente O campo de batalha Como um bom Uma boa aventureira Sempre faz Ao observar bem Você repara Algo diferente Nas costas Do javali Que está dormindo Ele não está acordado Ele não está consciente E além dele não estar consciente Ele está roncando Mas você percebe Mas você percebe também Que tem uma espada Encravada Nas costas Dele E Você percebe Um pouco mais Com seu valor de 24 Você percebe Que aquela espada É a espada Do Nico Ai meu Deus Ai meu Deus Olha a espada Do Nico Você imagina Agora Antes da Lika Fazer alguma coisa A gente pegar Um intervalo Então É porque Essa é a última cena Não sou eu Que estou falando Não sou eu Que estou falando Eu sou todo Vocês querem Fazer um intervalinho? Não sei Só um esquema Só para fazer um Se já está indo Não Se já está indo Eu acho Eu acho melhor A gente ir direto É eu estou de boa Agora Eu acho que a Lika Quer fazer pipi Lika Você precisa de um intervalo? A gente para um pouco Sem problema Enquanto ela está Enquanto ela está Ali no arbusto A gente vai E mata esse javali Dois minutos Dois minutos Rápido Bom Vamos nessa Vou botar a musiquinha De volta Eu tinha interrompido A musiquinha Cadê? Minas Pira Gente Eu não tinha terminado Minha narração Muitas perguntas Passam pela cabeça De todos vocês O Nico enfrentou O Javali sozinho? O que será que aconteceu? Ele conseguiu escapar? São muitas dúvidas Mas você Você Lika Você percebe que agora Não é o momento De encontrar essas respostas Primeiro vocês precisam Resolver esse problema Chamado javali O que acontece galera? O javali está dormindo Ele claramente Está no caminho Mas ele está dormindo Então Sim Ele está ferido também Ele tem uma espada Cravada no meio das costas E aí eu pergunto Vamos ver alguém Que eu falei pouco hoje É Ozim Ozim O que você acha Que o grupo tem que fazer? É tentador Porque realmente A gente poderia matar ele agora A gente aproveita a situação Estamos mais fortes Estamos mais habilidosos Estamos melhor entrosados Sim Ozim Estamos com um incrível Ozark Ladino Que aparece com um raio de trovão E mata Javalis com um só golpe Então acho que Tem esse a nosso favor agora Mas também acho arriscado Eu não sei Se conseguiríamos ser muito furtivos E passar batido Fango não é o rei da furtividade Né? Eu te considero muito Não estou falando como um insulto Mas realmente Passar batido Passar batido não é muito seu estilo Tentar nos protegermos O que vocês acham? O Ozark quer falar uma coisa O Ozark O que você acha? Oi, oi, oi É Cala macho Ozark É Vocês viram A maneira como eu andei me comportando Ao longo do dia Eu tenho uma sugestão Uma sugestão? Sim Talvez vocês achem ela muito ousada Mas Olha o tamanho desse javali Olha o tamanho da gente Até de você Tem sim, um pouco grande Sim Que tal Se a gente tirar a espada E cuidar Você dá um pouquinho Dessa sua água mágica Água mágica? Não Eu não sei, Ozark Eu fui tentar adentrar o javali E o javali Chegou E arrancou meu braço Eu não me sinto confortável Calma, calma, calma Deixa o que eu falar, gente Mas cuidar do que, Ozark? Cuidar do que? O que você quis dizer com cuidar? Eu quero tentar curar o javali Curar o javali? Curar o javali? Você tá maluco? Não Não, tá maluco Vamos tentar, gente Não Vocês têm traumas Eu tenho outros traumas Eu não acho uma boa ideia, Ozark Eu não... Calma, vamos fazer o seguinte Eu perdi meu braço Calma, não Se controla Lika O fã começa a controlar Lika Se controla Se controla Lika Inspira fundo Presta atenção E se nós usarmos um pouco de cada um de vocês Podemos criar armadilha Calma, Lika Respira Calma, não tão alto Vamos pegar Presta atenção Fazemos armadilha Tá bom? Aí tentamos tirar a espada E curar o porco gigante Se tudo der errado Eu tenho a minha arma secreta De intimidação Peraí, como vai ser a ordem mesmo Como vai ser a ordem mesmo Que eu não entendi porcaria nenhuma Qual o primeiro passo? Primeiro passo Armadilha Vamos tentar tudo Se falharem tudo A gente vai pra porrada Porque eu tô com um pouco de trauma Também De ser porco desgraçado Também É, eu tô limpo ainda De preconceitos com porcos Eu... Ah, mas com golpes de um braço Você tem, né? Eu era assim, eu não sou mais assim Não é preconceito É raiva que ele não ajudar Nós vamos todas as formas Ô, 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 ô Quando eu analiso Passar pelo porco direto É meio que quase impossível Porque eu sou grande Não é possível Porque você pode dar a voltinha ali Eu sei que o cenário é 2D Mas você pode dar a volta por trás dele Só que Só que É difícil Porque é estreito É estreito É uma É um corredor estreito Que você pode tentar Então já sei Se você Melhor ainda Eu ouvi uma voz na minha cabeça aqui Que Eu chamo de mestre Nossa Muito boa essa ideia Vamos usar um pouquinho de tudo Fazemos armadilha Tentamos passar Puxamos a espada Curamos o porco Se não der certo Intimida Se não der certo Também cai na porra Eu tenho uma dúvida Como vocês pensam em curar o porco? Com a minha aguinha de sandinha Não, ela não funciona Ela só funciona com você Ela não funciona com outros Com outros Eu posso dar um beijinho Mas se a gente tirar a espada Mestre Ele vai acordar puto Vai acordar puto Mas ele tá com a espada Enfiada nele E ele vai achar ainda Que vai atacar Ele ainda vai achar Que nós iríamos atacar ele Ele vai achar Ele vai sentir dor E ainda vai achar Que nós vamos atacar E vai avançar em nós Eu estou falando Eu tentei conversar Com o javali Eu acredito Que vocês consigam passar Mas eu acho Que eu não consigo Por isso que eu tô avisando É Temos que tentar Fazer o máximo possível E ir por etapas Apesar que eu prefiro Já meter porrada Qual o plano? Me descreve o plano A gente A gente consegue Fazer uma armadilha Bacana Assim A Lika A Lika aprendeu A fazer uma armadilha Eu consigo Eu consigo Mestre Seria possível A Lika Utilizar O Marca da Presa Para ela saber O quão acordado Esse javali está E o quão ferido Ele está? Então O Marca da Presa Ele serve Para você descobrir Como atacar Não para necessariamente Descobrir Se ele está dormindo Isso é sobrevivência Você rolar a sobrevivência Mas rola aí Rola a sobrevivência Espera aí Lika Você é boa em sobrevivência Antes de você rolar? Quanto você assim tem De sobrevivência? Só para uma ideia Aqui está 5 Ah, então está ótimo Está bom Eu sou 5 de sobrevivência Você sobrevive muito Não também Eu vou te ajudar Lika Pera um pouco Ele parece Ele Vai lá Vai lá Nossa sobrevivência também Nossa sobrevivência também Nossa Eu estou horrível hoje também Bom, vocês Vocês acreditam piamente De que ele está dormindo profundamente Que ele não vai acordar tão cedo Eu posso rolar uma investigação Para ver se ele está Não Não Sobrevivência Ozinho, Ozinho Eu tive uma ideia Por acaso você conseguiria fazer Algum feitiço do sono Algum tipo de magia Que você poderia conjurar Sobre o javali Para aumentar o cansaço dele Assim nós poderíamos passar Sem acordá-lo Eu tenho esse feitiço Eu posso usar a versão redobrada dele Eu estou conseguindo fazer Com mais força agora, né Mas eu não sei Se vai funcionar Com algo desse tamanho Eu só queria tentar Mas está ali de alguma coisa Que de repente O Ovo Azulém Chamada Mestre Pode ser que ele sinta Ou se fizesse isso Poderia diminuir Pelo menos O potencial de dano Do javali Uma vez que ele estaria Com muito sono Não Não Quase Eu acho que sim, né Mestre Vamos fazer por etapa Como é que são os arredores Tipo Depois do javali O que que tem Não sei Vocês não conseguem ver Porque o javali é muito grande Ele tapa Mas é mais Eu não consigo ver O que que tem Copas de árvore Tem Tem E tem uma outra caverna Mais à frente É isso que você está vendo Então Eu vou fazer o seguinte Eu consigo Prender Nós quatro No Hookshot No Hot Pocket E a gente ir Pro outro lado Então, Zarco Você perdeu o hookshot Ué Você não sabe onde você Ele foi parar Nossa Eu podia jurar Zarco tava aqui comigo Gente Enquanto nós vamos pensando Eu acho melhor Que eu faça essa armadilha logo Exato Porque qualquer coisa Já tem alguma garantia Eu vou conjurar sono nele Exato Vamos fazer tudo A última opção é batalha E qualquer coisa Eu tenho isso ainda Liga Você gasta três pontos de magia Pra colocar a armadilha Escolhe o lugar onde você Quer colocar essa armadilha Onde vocês acham Que eu poderia colocar Antes de Aqui 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 Eu não entendi Nem onde é aqui Mas se fango falou Eu vou confiar em fango É pra ele cair Você vai fazer uma armadilha Que ele caia ou não Que armadilha vai fazer É uma armadilha de espinhos Manochão Sim Só que tem o seguinte Nós temos que pensar Onde vai ficar essa armadilha Pra que a gente Não seja afetado por ela depois Nossa A gente vai fazer uma armadilha E cair nela Não Clica aí Funcionaria e ao que tempo Clica pra mim Onde você quer instalar Essa armadilha Aqui ó Bem pertinho dele Clica e segura Pra eu ver Bem pertinho dele Pra que ele acorde Não, não, não Faz tão pertinho pra acordar Não, não acorda ainda Não Então um pouquinho Mais pra cá Sim ó Mais pra cá Mas não corre o risco Da gente tropeçar nela Não Mas é o agente Vamos perceber O fango vai arremessar Cada um de nós Depois de nós matarmos O javali E eu, como eu faço? Lica Calma aí gente Eu vou jogar uma corda Pra você Eu vou amarrar Em uma dessas árvores E você vai Passar gritando Igual Tarzan Tá bom Gente, calma aí Eu preciso narrar uma cena Lica Como você vai andando Até aquela proximidade Do javali? Ai não Gente, eu não vou sozinha não Vou com alguém Porque eu só tenho um braço Vai com quem? Vai comigo Fango, vai comigo Pelo amor de Deus Você mais temos que ir Mas Lica Você tá falando muito alto Vai acordar e se pôr com Fango, vai comigo Pelo amor de Deus Eu tô morrendo de medo Tô quase cagando nas calças Os dois lançam Lançam Futividade Ah, muito bom É, deu merda já Boa Vamos Boa Eu tô sentindo um cheiro estranho Aqui, Lica Boa Boa Lica tirou 19 no dado E Fango tirou 20 Nossa Ufa Perfeito Me respeita O O O O Javelin nem se mexe Com a presença de vocês E Diretor Tira 3 pontos de magia da Lica Que ela instalou uma armadilha Qual é o título da sua armadilha? Qual o nome da sua armadilha? Título? É É uma armadilha Doutorado Armadilha de espinhos Ou armadilha de atracos? Armadilha de espinhos Certo Você instalou uma armadilha de espinhos ali Então O Javelin não sabe que aquela armadilha existe E ele não vai saber Até Ele sofrer o dano da armadilha Tá Esse foi o passo 1 Qual o passo 2? Esse passo foi bom Tô com medo de fazer outro e dar ruim Eu também A gente não vai tentar tirar a espada e ver no que dá? Eu acho que esse é o último Quando eu estiver passando É o último recurso É Eu acho que a gente poderia dar já logo um ataque mais agressivo Pra dar dano nele Mas a gente vai dar Não, mas a gente não quer Nem sem dormir E a gente puder passar Mas a gente vai dar Agora Só uma dúvida aqui Que eu fiquei Fala baixo Fala baixo Só uma dúvida Que eu fiquei aqui A gente tá aqui A armadilha tá ali Tá ali O Javelin tá lá Tá lá E a gente tem que chegar depois do Javali A finalidade é matar ele agora Pra depois ele não nos atacar pelas costas Mas Porque essa armadilha não prende direito O Zarque É pra ganhar tempo Mas a gente quer atrair então ele pra armadilha Então a gente quer atrair a gente Se der ruim Se der ruim, Zarque A gente tem que ficar aqui desse lado, claro Se ele acordar, bravo Zarque, confine Ele não vai rolar conversa com esse Javali Oi, mestre Eu vou usar minha furtividade Subir em cima da barriga do Javali Mas é a minha vez Puxar a espada E correr de volta pra onde eles estavam Pra trás da armadilha Eu vou permitir que isso aconteça Mas primeiro O Zinho queria fazer um negócio O Zinho, o que você queria fazer? O Zinho E eu vou fazer a minha O Soneca Uma gente Soneca nele Vai lá Lança aí O que eu tenho que lançar? Eu acho que eu nem consigo lançar Eu acho que eu nem consigo lançar nada Deixa eu ver aqui o que a Soneca faz Ele vai dormir um pouco mais É isso? Mais ainda, é claro Um sono místico Que recai E qual é a vontade? Ele tá com zero vontade Porque ele tá dormindo Tá, beleza Ele tá Ele lança Não tem nem dado pra lançar Você faz a resistência só, né? Você tem que só fazer Não, ele não tem É a vontade parcial Mas se ele tá desacordado Ele não tem vontade A vontade é igual a zero Então dorme mais ainda Funcionou Olha só Ele tá dormindo Ele tá com sono profundo Ele tinha três oportunidades De acordar Se ele foi incomodado três vezes Ele ia acordar Agora se ele foi incomodado quatro vezes Ele vai acordar Só que Vou combinar aqui com vocês Puxar a espada do negócio É mais do que incomodar ele É muito mais que incomodar Esquece isso Mas Ele teria que andar a bola, gente Não, não, não Não tem como esquecer Porque essa já foi uma ação Que já vai acontecer Porque eu já travei essa ação O Zark vai fazer isso Não Aí Não é peluda do mestre Não é peluda do mestre Eu não vou ficar no braço dessa vez Vou o Zark Se perder o braço Eu não vou ficar Zark O que vai perder o dele? Eu já perdi o meu Não, não Para começar Lança furtividade Para ver se você não gasta Um incômodo do javali Eu também não quero perder nada Gente, eu aprendi Que você tira o alfinete Do pé do elefante Ele vira teu amigo Isso não se aplica com o javali Se eu fui conversar O javali não Meu Deus do céu Bom Você não incomodou ele Você está ali perto dele O que você vai fazer? Olha, agora Depois que vocês me deixaram Encagaçado aqui Eu A liga perdeu um bracinho Só para você entender E o Zark Aquela que lhe perdeu o bracinho Era desse tamanhinho Porco Esse é pelo menos Umas 15 vezes É grande Zark Você está olhando a espada Você está olhando a espada A espada está olhando para você Você está bem diferente Para a espada Eu posso fazer um check De Sei lá Ver se a espada é especial Ver se essa espada é mágica Se essa espada tem Eu consigo fazer isso? Faz um check de história Ou inteligência É Eu não tenho check de história Cadê? Pode rolar mesmo Se não tiver Pode ser A gente já sabe que é do Nico, né? É É O que você sabe é o seguinte Ela é uma espada bem bonita Bem Ornada Assim Com É uma espada Feita pela Ordem dos guardinhas E ela é a espada Você lembra que o Nico Usava exatamente Essa mesma espada Ela tem as mesmas marcas Que a espada do Nico Então Ela valeria Bastante Se é isso que você está pensando Tá É Bem Eu consigo Veja bem É Eu tenho Uma adaga obra-prima, né? Sim Essa espada do Nico Ela tem quanto de dano? Você não sabe, cara Isso é muito meta Você não sabe Ela parece ser melhor Ela parece ser melhor Ela é maior do que a adaga, obviamente Ela tem mais lâmina que a adaga Quando portada do direito Ela causa mais estrago que uma adaga Entendi Por alguém que der um latino Eu sou bom É porque agora eu estou muito encagaçado Que eu estou sentindo o cheirinho aqui no meu cangote Você vai Olha, você disse que você ia puxar Você vai ter que puxar de qualquer jeito Eu quero saber como você vai puxar Então, eu vou puxar Mas eu vou tentar trocar Meu Deus do céu Que merda que você vai fazer Eu vou tirar a espada e deixar a adaga Eu vou fazer um famoso suíte aluno Eu vou tirar a espada Botar a adaga Que aí é como se não tivesse acontecido Olha, o nome disso Eu vou deixar você escolher Eu só vou dar uma outra facada Eu vou tirar a facada e dar uma outra E nada vai ter acontecido Eu vou ser legal com você Eu vou deixar você escolher entre furtividade Porque você faz isso escondido Ou enganação Porque você está querendo enganar o Javalite Que ele não trocou a nome da Liga das Castões E o espírito do Nico O espírito do Nico aparece e diz Não faz isso, Sark Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não faz isso Gente, eu estou pegando o negócio aqui Alô Agora eu acho que é para valer Alô Vai acordar Essa ligação vai acordar o Javali Mas agora já foi Não tem o que fazer O mestre não vai deixar a volta lá atrás Não, não Meu Deus É Você arranca a espada do Javali Sangue começa a jorrar E o Javali acorda Enfurecido A gente já sabia que ia acontecer, não é mesmo? Ele está acordado Sark, que erro de puta Engraçado Eu falo para o Javali Javali, a gente se salvou Olha que bacana Não fala Volta, Nico Nico, não Volta, Sark Meu Deus Não fala, só volta Volta para cá Eu corro de volta Eu corro de volta Mas fala, olha Pula assim Do seu bem A gente estava A gente estava tentando salvar você Faz o seguinte Eu vou ser mais legal com você ainda Rola diplomacia Contra o Javali Eu posso ajudar ele? Não Puta que... Ah não Vá tomar no cú Eu falei Eu falei Deixa eu ajudar Por favor Deixa eu ajudar Nunca seja diplomático Olha só Eu costumo ser um cara legal Só que com burrice Não dá Não dá Isso não Todo mundo falou Todo mundo falou Eu perdi um braço Com dois Javali Eu perdi um braço Eu perdi um braço Eu perdi duas horas Para você, Sark Seu imbecile Isso vai custar os Sark E eu vou chamar Batalha de Chefe Não Meu Deus Vamos lá Sark Quanto é que você tem de defesa? É... Minha defesa Só um instantinho Cinco O que? Não Não é cinco Não Não Tá escrito defesa É um número grande ali, cara É embaixo do ataque Em cima de armadura e escudo Perdão É... Quinze Quinze Beleza Ele tem Só mais Tanto Meu Deus Deve ser quinze O bônus de ataque de cara Nossa Ele te acertou Deixa eu ver o dano aqui Confirmar o dano dele São duas pancadas Duas pancadas de D10 Não Mais tanto da força dele Você tá indo muito mal 9 mais 7 16 Outra pancada Parece que eu vou morrer Gente Tchau Tchau 7 mais 7 14 Você tomou quanto que eu falei antes? Deixa eu ver aqui Eu acho que 17 17 mais 14 30 e tanto Como 30 e tanto? Ele vai morrer Um beijo, gente Vamos rolar o dado da morte Rola um D10 Eu falei, gente Rola um D10 Ele tava dormindo Eu não fiz nada Eu fiquei quieto na minha Um D10 Rola aí A minha cabeça fazia muito sentido Só na sua cabeça Todo mundo falando Todo mundo falando Isso é muita vontade de ir embora, né? Ufa 9 Ok 9 é um bom dado pro baralho da morte 9 é um bom número pro baralho da morte Deixa eu pegar aqui o baralho da morte Cadê ele? Olha Vai deixar cicatriz Você Ele abre um rombo enorme no seu rosto Que passa da testa Caralho Da testa Até o A bochecha aqui Com o chifre dele O chifre dele rasga assim Pro resto do jogo Pro resto da próxima sessão Você tem menos 4 Em todas as suas As suas jogadas de Até o final do episódio Não, não Pro resto do próximo episódio É E ele lança você Pra de volta pros seus amigos Pra não dizer Pra não dizer que eu sou super injusto Esse impacto faz você ser lançado Você tá aqui atrás deles E agora é com vocês Gente É O Javali tá muito enfurecido Tá muito irritado Mas ele não viu a armadilha Todo mundo clica no bonequinho E rola a iniciativa Ai Calma aí Calma aí Calma Calma Pronto Agora Rola a iniciativa Tá pra ir Se a gente ficar Essa música tá me dando Uma vontade Tipo Power Rangers Que a gente tem que morfar Agora, saca Tipo, começar a girar a câmera Eu tomar com sótio no dado Impressionante Não, você morreu Você não tem que rodar Você caiu Você não tem iniciativa Você tá caído Tá, deixa eu falar uma coisa Alguém tem pó Agora é sério Alguém tem algum pótimo de vida aí Ou alguém cura Ozim, né Porque o Messi Não, olha Esse síndrome que eu tenho Eu não tenho Histórias de vitória O Messi não vai deixar A gente fugir dessa A gente vai ter que matar Esse cara agora Só que a gente tem que levantar O desgrama do Do Zark A gente tem que levantar Histórias de vitória O Javali tá ferido Tá jorrando sangue De onde o Zark Fez alguma coisa de boa Ele tirou a espada Então, do buraco da espada Além de ser um grande ferimento Que não tem a carapaça Protetora do Javali Ainda tem armadilha Que ele não viu Então, assim Não sei Vai que Vai, fango Mas todo mundo percebeu Isso, Messi Do Cortes Jorrando nas costas Sim, sim É bem nítido É bem nítido Mas, tipo É muito alto O fango alcançaria Isso aí, não? Não Não é tão alto Assim Quando eu falei Nas costas É porque a costa dele É bem grande Mas a perna é uma soltura É, exatamente Tá, então é o seguinte, Messi Essa música Viu no fundo Assim, o fango Tá lá Tá todo mundo assim, ó Aí a câmera Começa a girar Em torno de todos nós Aí o fango Ele pega e faz Aí girando assim Com a câmera E fumaça saindo E tal O fango aparece Com óculos assim, ó Agora não temos Como fugir mais Vocês precisam Levantar O nosso amigo Ozark Deem um jeito Eu não tenho O que fazer Eu vou avançar E aí o fango Vai correndo assim Até perto De onde está a armadilha Aqui Aqui até Não sei onde pode ir Ô, Messi Me fala Você inclusive Pode passar Pela armadilha Se você quiser ir Na frente dele E pular a armadilha Você pode Porque eu não vou nem Não vou nem te pedir teste Você pode Porque você sabe Exatamente onde A armadilha está Só que enquanto O fango sai correndo Ele vai De novo Ele põe o óculos Os pelinhos dele Arrepiam aqui Assim Vocês iam ver Que fica branco Mas não fica Vermelho nem branco Nada Porque ele está Com óculos Mas é isso que acontece Eu estou sem pontos De mana E aí o fango Olha para o javali Ele se liga Que a armadilha Está aqui E fala assim Porco desgraçado Duvido você Vira até aqui E eu estou Com bônus de estimulação Que eu estou Com o meu óculos Sim Beleza Eu não vou nem pedir Para você rolar Ele está Ele está Meio Tipo Nessa Ele está Ele está Você Deu taunt nele Ele está Quirendo te atacar Venga Venga Show me sim Beleza Mas antes Antes é o turno da Lika Lika O que você faz? A Lika Não estou ouvindo Você Calma que É um segundo Antes de passar o turno dela Já que eu usei o turno Só para entrar em Coisa Eu posso usar A minha garrafinha A minha garrafinha De poção de mana Pode É um D4 Mais um Pode 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 Não Ela me dá mana Acabou minha mana Ah Para mana Tá Rola um D4 Rola um D4 Um D4 Mais um Ah Isso Legal 4 Você está com 5 de mana Diretor Bota 5 4 4 4 Eu usei agora Para entrar em fúria Ah tá Não Não Mas você tinha dois Tinha um Eu tinha Usado para o vigor O vigor primal Ah verdade Beleza E agora Eu queria que ele viesse Esse porco desgraçado Não Agora é a Lika Lika O que você faz? A Lika usa Ela observa para o javali Ela observa o javali E ela decide usar a marca da presa Para ver qual o ponto mais vulnerável dele Para em seguida ela mandar uma flechada Peraí Ai meu filho Ah tá Peraí Peraí Aí agora eu vou na flechada da presa Não é isso? Sim Mas eu não fiquei sabendo do mestre Qual é o ponto fraco do javali Então O ponto fraco atualmente dele É a ferida Do Aberta Jorrando sangue É porque eu estava com um problema no áudio E eu não ouvi Eu fui injusto com o Zark Eu falei que a ideia dele não tinha sido boa Mas na verdade Foi parcialmente boa Porque abriu um ponto fraco nele Ele só não contava com a reação do javali Ultra diplomática do javali É Você não acerta Lika A flecha não acerta Mas você sente que aquele lugar é um lugar vulnerável Ozinho Você agora Curem o Zark O fango grita lá na Que cor? Eu não tenho cor Qualquer um Não é você Não é você Eu só sei atacar Só sei atacar é espalhar o terror Eu não sei curar Eu sou do ruim Eu sou do mal E aí Ozinho o que você faz? Acho que eu sou curandeiro Explosão de chamas vai pegar mais alguém além do Então você pode ir ali no meio 2D6 Eu posso fazer a explosão de chamas mais forte? Pode Use todo o seu poder Mojecha rosada Então eu vou a explosão de chamas mais forte Quanto caro são? Vamos ver aqui Explosão de chamas 2D6 2D6 é o normal Olha Se você gastar mais 1 PM Você joga 3D6 Se você gastar 2 PMs Você rola 3D6 Então eu vou 3D6 Isso é o chefe Acabou Nossa Boa bochecha rosada Você deu quanto de dano? 8 2 mais 3 Beleza E a chama pega dentro da ferida dele Então passa sob a resistência de dano nele Então ele tá com Ele já tava com 14 tomado De antes de batalha anterior Depois que o Zark puxou a espada Ele tomou mais 6 Vai Tava com 20 tomado Agora ele tá com 28 Deixa eu botar aqui E eu corro pra trás Já tá atrás já Tá com 28 tomado Agora é o turno dele Ele vai te atacar Mas antes de te atacar Ele começa a fazer o negócio com a pata E aí quando ele passa aqui Ele toma o dano da armadilha Rola aí Olika 6D6 Caralho Pera aí Roda direito Capricho hein Pera aí Aí eu tenho que apertar só no D6 6 vezes é isso? Não Ah tem um 5 Barra roll 6D6 Barra R6D6 Espaço 6D6 Pera aí Onde eu coloco isso? Digita no chat Digita no chat No chat do chat Ah tá no chat mesmo? Barra R6D6 Isso Barra roll Já botou? Não, não É o seu Mas foi o Stuart Se não você 6D6 Isso Isso O que foi o maior Vale Isso Ah moleque Maravilha Ah moleque O javali põe a pata ali na armadilha de espinhos e vários espinhos são encravados nele Inclusive dentro da ferida Tá muito ferido Toma Toma Isso é você É pra você aprender a não fazer nada com os meus amigos Isso é pra sua família não aprender a arrancar o meu braço Ali com a filha transtornada Tá Mas ele ainda tá vivo E ele vai te atacar Fango Oh no perdeu o turno Porque tomou a armadilha Não Não ele só tomou dano Ele tá ali e tá furioso Ele vai te atacar Uma armadilha Pensei que perdi o turno Quanto é que é o teu É muito Muito alto Não Deve ser uns 35 Não 18 Vamos lá 18 18 18 Ele te acerta Puta É incrível isso Vou até tirar o óculos porque senão não vou enxergar a batalha Mas como ele se movimentou ele só vai dar uma pancada Olha tirou um no dado 8 de dano Sim Agora é o turno de vocês Ele tá muito ferido Queimado Espinhado Ele tá nas últimas Sabe o Exterminador do Futuro no final do filme? É como ele tá agora Fazendo assim? Não É do 1 É quem falou Agora é Você, Fango Meu Deus do céu Cara, as pessoas tomarem mais uma ou duas porras desse cara aí vai doer muito Eu acho que você deveria recuar Pra de repente eu tentar atacar Fango não recua Fango Eu pensei no pastel chinês Fango Volte para cá Fango Ainda mais você me chamando de frango Nunca Não, eu falei flango Eu falei flango Piorou Piorou Ô, mestre, ao invés de eu andar Eu já tô perto da ferida dele, né? Sim Eu vou usar o vigor primal Legal Nossa, reza aí, caras Vou morrer daqui, mas tô rezando Tomar perto de Jesus Nossa, isso, peraí 28, eu purei 11, certo, Messi? Certo Foi pra 39 Diretor, Fango tá com 39 de... 31 de mana Certo Foi pra 3 É isso, né? É isso E aí é o seguinte É... eu vou na... é que martelada nervosa não tá compensando nada, eu tô perdendo 2 de mana Eu posso mandar a fechada da presa até logo depois, Fango Eu só tô pensando como eu vou bater Será que eu vou martelar nervosa, cara? Só um segundo Não, eu vou no martelado supino Martelado supino Martelado supino No... no... onde... onde... no machucado dele Cara, se liga A martelada nervosa Nossa senhora, que ele tem Boa Quanto de dano? Deixa eu ver 29 mais 45 de bônus eu tenho Nossa Caraca, eu vou... eu queria mandar uma imagem pro chat, eu não sei se eu consigo Deixa eu... Martelada supino Eu não consigo mostrar pro chat, mas chat O Fango, ele tirou 20 no dado de acerto E ele tirou 12 no dado do dano Ele tirou as duas combinações mais poderosas possíveis Então, Fango, com isso não tem outro jeito Me conta como você mata Javaris gigante Nossa senhora Nossa senhora O Fango não deu outro e foi pra cima porque ele jamais recuaria Ainda mais perante alguém chamando ele de flango O Fango foi Viu aquela ferida aberta? Não sei porque você ficou assim, tão tão sonado com isso Não gosto quem me chama de flango Nem frango E aí, o Fango, ele pula E ele enfinca o martelo bem na ferida Onde tava machucado pelo... pelo zar que é assim, ó É aí... e o martelo... ele entra dentro da ferida, saca? Só que foi com tanta força que o Fango não aguenta mais esse porco Porque esse porco derrubou o fango, tá? Esse porco derrubou o fango, então ele tava muito puto Que o martelo passou pela ferida, ele entra na ferida e ele rasa assim, ó Ele passa Só que aí foi igual... o fango vira Vira pro time, ele põe o óculos E aí, quando ele acaba de virar, ele põe o martelo nas costas assim E aí, o porco que tá parado, ele faz assim, ó E abre E cai E toca essa música no fundo E com isso, depois sai Nossa Obrigada, querido, morreu, gente Três Três, perfeito Vai poder pedir música no Fantástico hoje É verdade Ahn, gente O Javali Gigante não é mais Ele caiu, tombou E ele não é mais Ah, meu Deus, meu Deus, que felicidade Como está o zarque, vocês ajudaram o zarque, né? Ajudaram o zarque já, não? Já ajudamos, vem cá, zarque, vem cá Vamos sentar, achar o zaracura Ele tá com uma ferida muito grande Nada que vai do comecinho da testa dele Até o final da bochecha Percorrendo, assim, o nariz Agora eu tô mais sedutou Dizem que as Goblins adoram a cicatriz Me surpreende, você tá falando direito rasgado no meio da cara, assim Eu acho que Grunk vai achar muito charmoso Sim, é dele mesmo que eu tô fazendo Precisamos agora curar zarque E irmos atrás de Nico Alguém tem algo de cura pra isso? Eu tenho uma água com sardinha Mas não acho que ele vai gostar Eu gosto Não, acho que não Eu posso usar... Ô, mestre, eu posso usar minha... Minha habilidade de sobrevivência Pra ver se eu encontro alguma planta medicinal Mesmo que não seja saracura Pra tentar ajudar zarque a melhorar? Olha, sobrevivência ajuda a estancar o sangue Que já é muito bom Porque ele pode sangrar até... Então tá Mas já é uma coisa Vamos lá Você vai enfaixar a cabeça dele da melhor maneira possível Fazendo buraquinhos pra ele respirar Tá bom Eu vou botar sobrevivência aqui agora Vamos lá Ver se eu consigo ajudar Você tenta... Você começa a tentar enfaixar ele Mas você percebe que você tá sufocando ele Porque você esqueceu dos buraquinhos Calma, calma, respira Respira, zarque Calma, zarque Peraí, deixa eu tirar a cara Peraí, peraí, respira Eu não soubeu na sua cara, zarque Posso fazer um furinho aqui pra ele furar? Zarque Com esse dado mesmo? Zarque, peraí, zarque Pode, pode, pode O fango chega e ele faz assim com os dedos Assim, ó Pra ele conseguir respirar Quando for da sua vida Bom Aí eu vou pedir o diretor pra focar na cena Pra eu narrar a última parte da aventura Gente, é... Agora sem o risco do javali Vocês se sentem um pouco mais aliviados Até mais esperançosos, na verdade Estava tudo dando errado Mas ao derrotar o javali Vocês provaram novamente Que vocês são um grupo unido E um grupo forte Foi assim que vocês derrotaram o general pinguim E que derrotaram o javali gigante E agora precisa ser assim também Pra encontrar Nico e Grunk Que sumiram na montanha E descobri finalmente o paradeiro do Goblinzito Uma nova etapa espera na próxima aventura Da Guilda dos Goblins E é isso, galera Parece que você leu isso, ó, mestre Ah, eu... Não, tirei tudo da cabeça Parece até um texto já escrito Não, claro que não Tava tudo, tudo na minha cabeça Tudo aqui, ó Gente, eu queria aproveitar pra agradecer A Karina Nogueira Que foi quem fez as desenhas em alta resolução A gente acabou não usando essa cena aqui hoje, ó É... mas... Foi a... Olha que legal Retorno do Zarq Eu prefiro focar no Zarq Esse desenho em alta resolução do Zarq É da Karina Nogueira Queria agradecer também o Léo Sanches Que fez a... Obrigado, Karina Nogueira As animações Queria agradecer o Joca Que escreveu... O Jorge Luiz Rocha Que ajudou a eu escrever o episódio E queria agradecer a minha esposa Que tá aqui comigo até agora Me apoiando A gente tá falando Pelo amor de Deus Que hora vai acabar isso? A gente precisa jantar Acabou, gente Eu espero vocês no próximo episódio da Guilda Daqui a dois domingos Eeeeeee Agradecer Ah, eu queria agradecer os Subis também Hoje a gente teve Subi Se inscrever no canal Obrigado, gente Por se inscrever no canal Isso ajuda muito o nosso trabalho Valeu Eu queria agradecer toda a galera do Discord, do Castro Brothers, que sempre tá marcando presença aqui, inclusive a galera que ainda não está lá e que de repente, ah, gostaria de participar, por favor, entre no nosso Discord, a gente vai deixar o link aí pra vocês, tá? Sejam super bem-vindos, é até legal que vocês ficam sabendo, sempre que alguma pessoa do elenco faz live e tal, a gente sempre divulga lá, tá bom, gente? E também tem, olha só, e também tem o Discord do Foca, também, Foca, divulga aí também o seu Discord também, hein, White? Sigam todos nós, isso que é importante, tem que seguir todos nós pra se saberem quando tem, a gente joga RPG fora daqui, o Stuttgart mesmo joga um monte de games que são de tabuleiro e tal, essas paradas, o Matheusão faz live também, ele já me ignorou uma vez, eu sei disso e eu fiquei muito chateado, mas ele faz a live, mentira, Matheus, eu te amo, tô brincando. E aí ele ignorou a verdade, mas eu não fiquei chateado, não. E a Lu também tá fazendo live sempre, né, Lu? Sim, toda sexta-feira eu faço live, tá? Não sei se o Messi faz, você faz também live? Ainda não, eu tenho planos de começar a fazer live aí, jogando Sonic, jogando Magic, mas... Magic eu gosto. Projetos pro futuro. Você gosta de Magic? Bora jogar Magic, cara. Vou te mostrar meu fichário depois, todo assinado, cheio de cartas, tô gravado. Ah, você joga Magic, bom saber, cara, bom saber, a gente pode fazer uma live de Magic. E vamos, e aí, obrigado pelo follow, se vocês puderem dar, inclusive no do Matheus, pra vocês não perderem nenhum RPG mais, que a gente tá fazendo com muito carinho aqui no domingo. A gente podia estar assistindo um monte de programa, Faustão, mas a gente podia estar assistindo. Pois é, ó, Dia das Mães, eu estou aqui fechejando com você. Ó, mãe, parabéns. Inclusive, eu queria agradecer a todo mundo que mandou aqui Feliz Dia das Mães pra mim, tá? Obrigada, e mandei também um beijo pras mães de vocês. Você que, de repente, é a mãe que tá assistindo também, Feliz Dia das Mães. Sim, Feliz Dia das Mães. Um beijo pra minha mãe também. Beijo, mãe, um beijo pra minha mãe. Beijo, Dona Sônia. Ela não tá assistindo mais um beijo. Minha mãe, com certeza, não tá funcionando. Eu não vou dar beijo pra minha mãe, porque o Matheus já deu beijo pra minha mãe. A minha não tá, mãe tá ali, ó. Lembrando que eu não vou dar beijo pra minha mãe, porque o Matheus já deu beijo pra ela. Ai, que horror. Gente, o Matheus tá aqui. Manda outro, vai. Eu não. Eu sempre estive aqui. Eu tô sentindo, eu tô ouvindo, hein. Alô? Alô? Eu também, que isso? É da Eletropaulo? Sim. Quer privatizar? Eu gostaria de cancelar a minha luz. Tá bom. Porque eu gosto de ficar no escurinho. Tá bom. Eu vou te levar, então, aqui no escuro. Tá bom, obrigado. É só isso? Não é isso, né? Não tem número de protocolo? Nada. Então tá bom, acabou. Tem comando já das redes sociais ali no chat, não? Não tem, né? Pra sair todas de todo mundo que joga e tal, aqui não tem ainda, né? Peraí, peraí, peraí. Vamos... Tem não. É produção. Foi o diretor, Rafa. Alô? Diretor? Alô? Tem não. Vou postando, tá, gente? Mas anota o seu número de protocolo aí. 2021, 3, 4, 4, 9, 0, 2, raiz 5, 1, pico. Cara, eu me senti muito no Big Brother agora, o cara falando na minha orelha, muito rápido, tá ligado? Não tem. Tem não. Olha, tem a do Foca agora, ó. Onde você tá mandando isso? Eu tô mandando no chat. Ah, que chat? Oi? Saiu censurada. Você não tem poder aqui, Luciana. Eu não posso mandar no chat? Não. Tchau, gente. Ai, que tristeza, gente. Tchau. É só procurar pelos nossos nomes. Tamo lá, tchau. 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 Tchau, gente.